Bom, vamos começar então, eu vou ler um texto introdutório aqui para todos vocês. Eu vou fazer a tradução simultânea, então podem dar uma engasgada de vez em quando. Vocês todos já escutaram sobre a guerra do óleo, do petróleo. A maior parte de vocês esteve nas linhas de frente da União da América, ou do Império dos Três Mundos, ou da União Progressiva dos Povos. E vocês enfrentaram uns aos outros em disputa pelas escarsas reservas de petróleo. Muitos frontes, mas não o suficiente para lutar, como diz o ditado. A União das Américas e os mariners conseguiram manter uma paz instável, enquanto pessoas que protestam ou insurgentes causam problemas pelas colônias. A verdade é que as refinarias da União das Américas e a base de reabastecimento na lua congelada de Ariarcus, do sistema Kruger 60, no qual se produz petróleo e utiliza um elevador espacial para levar em órbita. Essa colônia está em declínio e em uma crescente onda de protestos. A população desse lugar está se reduzindo cada vez mais e as forças militares que são necessárias para manter a ordem são cada vez mais reduzidas e incapazes de assegurar a estabilidade do local. Uma semana atrás, a União do Progresso dos Povos, a UPP, ela anexou um sistema próximo, o sistema 61-CINI. Todas as comunicações com as colônias locais foram interrompidas. Em resposta, a Força Aliada organizou uma grande força, um conjunto de espaçonaves para atacar e recuperar o sistema perdido. E está usando o Forte Nebraska como um ponto de reabastecimento. É por isso que vocês estão aqui. A expectativa de vocês é que vocês passariam para o Nebraska para seguir em direção a essa guerra por esse sistema perdido. Mas vocês sete foram selecionados antes de partirem para essa guerra, deixando, parando temporariamente na lua Ariarcus. Essa foi um dos maiores produtores de petróleo das colônias, mas é também um local onde o centro da insurgência. Enquanto a UPP está se movimentando no sistema vizinho em direção a Kruger, a União das Américas decidiu cortar todos os seus vínculos e evacuar a colônia. Porém, essa manhã, a evacuação foi suspensa. Todos os civis e militares foram interrompidos, sem nenhuma explicação. Com o problema dos insurgentes, há uma migalha de pessoal para continuar as operações no local. E, por isso, todos acham que é uma questão de tempo até que a situação exploda, porque os colonos estão insatisfeitos com a falta de movimentação e as forças aliadas não conseguem organizar a retirada. O Major Hatchfield, que ficou famoso por ter participado de uma missão de uma unidade especial, chamou vocês para uma missão na lua. Todos os mariners já escutaram falar desse cara, que é um soldado que sempre coloca a missão em primeiro lugar, e, por isso, ele perdeu um dos braços durante uma dessas missões. Ele mantém a mão que ele perdeu sempre próxima a ele, como uma lembrança desse compromisso com as missões que devem ser cumpridas até as últimas consequências. E, quando vocês foram convocados, ele diz o seguinte. Prestem atenção. Tudo que vocês estão para ouvir agora, devem ser mantido em segredo, e ninguém pode saber o que vocês falham. Há algumas horas atrás, quatro mariners fugiram, abandonaram seu posto, se tornaram rogues, se tornaram fugitivos, e receberem uma classificação de alta prioridade pela inteligência das forças aliadas. Segundo os registros, se eles caem nas mãos erradas, eles possuem formações militares de alta periculosidade, que podem ameaçar a paz nas fronteiras, e podem prejudicar as posições estratégicas da União das Américas. Por isso, o comando acredita que é de suma importância que uma expedição seja organizada para perseguir esses quatro objetivos e recuperá-los com a maior urgência. Eles devem ser trazidos vivos, mas, em último caso, é possível usar violência, mas a prioridade é que eles sejam trazidos vivos. O nome dos quatro é Yojik, Carvalho, Wright e Ruiz. Eu vou passar para vocês os dados com calma. Então, a missão de vocês na lua de Ariarcus é encontrar esses quatro fugitivos e trazê-los de volta para o Forte. Entendido? Sim, senhor. Sim, senhor. Essa é a primeira missão de vocês. Vocês vão se apresentar rapidamente para uns aos outros, e eu espero que vocês trabalhem na melhor forma possível e compram a missão com a maior brevidade. Dispensados. Só tenho uma dúvida a respeito dos androids. Qual que é a normalidade com que é tratada essa questão? Eles se misturam bem com os humanos em geral? Os androids estão por toda parte, mas não é exatamente uma coisa tranquila. Há muita desconfiança com os androids, mesmo que todos saibam que um android não pode ferir um outro ser humano porque ele é programado dessa forma. Ainda assim, há muita hostilidade e há uma desconfiança porque às vezes um android pode se passar por pessoa e nem sempre a gente sabe qual é a verdadeira missão desses androids. Mas nesse caso a gente sabe que o Chaplain é um android. É, ele vai se apresentar agora, mas isso é de conhecimento geral. ele vai falar, inclusive, porque não é segredo. E eu tenho uma pergunta em relação às anotações. Onde que a gente pode fazer anotações? É, então, aí eu vou fazer o seguinte. Bloco de notas. Notes, vai em notes. Ah, porque eu vi em notes e está em branco. Eu não tenho notes. Tenho mais, tenho mais. Tenho maiszinho ali embaixo, sim. Clica no maiszinho. Ah, você clicou, você pode fazer aí. Ah. É, sou eu que não estou vendo maiszinho? Ok. Ah, onde? Onde está esse notes? Notes fica na aba do lado direito da tela. Caracter, específico. Ali, notes. Ah, nossa, que beleza. Tá, e é de cada um isso ali? Isso. Aí o que vocês podem fazer? Vocês podem deixar essas anotações públicas, ou seja, os outros jogadores podem ver, ou vocês podem deixar privado. E como é que eu vou ter isso? Tá, quando você abrir a notes, só faz um teste, escreve alguma coisa. É, o Rafael está escrevendo aqui. Você não deixou a sua pública, né? É, eu vi que tinha um tiquezinho. Ali está tudo público, ali. Eu só não... Não sei se você está vendo a nota do Rafael, da Solve. Notas. Sim, eu ouvi. Eu estou vendo notas e... Mas se eu consigo entrar, é assim, consegue entrar para... Eu consigo entrar, mas eu não estou vendo nada dentro. É bom. Notas não tem nada escrito. Então, eu escrevi capturar. Tá, esse para mim é o que não tem nome, daí está só new notes. Tá, eu vou ver se... Eu vou fazer o tiquezinho aqui. Vê se agora dá para ver. Ah, Didi, tem aqui. Eu fiz também aqui um teste. Vocês estão vendo uma nota chamada não público? Não. Então, porque não está público, beleza. O meu... Eu fiz um ali, eu tirei do público e fica só o meu nome. Eu acho que se você pôr uma vez público, ele fica... Ele vai deixar. Então, apaga e não põe para público. Dentro da note tem um... Agora apareceu o não público. Eu tirei, eu tirei, daí só está o meu nome ali. Ele põe público. Porque eu pus público. É... Ah, mas o meu não estava ticado público e ele já estava aparecendo. Tá real. O meu eu tirei agora. Vocês veem uma nota chamada Dante? Não. Tá, beleza. Então... Escreve alguma coisa na sua nota, fecha e veja se vai aparecer. Deixa eu ver, vou... Sem pôr no público, tá? No Dante. Tá. Fecha a sua nota. Vejam aí se vocês conseguem ver a Dante. Fechei. Não. Então é isso. Se vocês colocarem em público uma vez, pode ser que ele deixe público para sempre, mesmo tirando. Se vocês quiserem, apaga a nota. Se vocês quiserem apagar, aperta com o botão da direita e vai ter uma lixeirinha, vocês podem deletar. Botei público. Vocês veem agora o Dante? Aham. Sim. Agora sim. Tá, vocês estão vendo... Vocês estão vendo... Vocês estão vendo os Mijuski? Sim. Os Mijuski. E agora eu tirei de público. Vocês ainda veem o Dante? Tá, e agora vocês estão vendo? Sim. Estamos vendo o Dante. Ah! Estão vendo os Mijuski? Fadeza. Estão vendo os Mijuski? Estamos vendo. Ô, desgraça. O Chimijuski. Vou apagar todas as notas. Calma aí. Apaguei todas as notas. Calma aí. Estou apagando tudo. Tem mais uma minha para apagar, né? Não? Não apagou. Pronto. Todas as notas estão apagadas. Criem as notas novas e não marquem em público. Beleza. Vê se vocês estão vendo as outras notas. Vou escrever qualquer coisa aqui e vamos... Beleza. Eu criei a minha ali. Criei a minha também. Eu estou compartilhando as imagens que vocês receberam. Vocês receberam a imagem de todos os camaradas que estão atrás. Como é que é o nome? É quando os caras são... Não, não. Quando os caras são... Desertor? Desertores. Muito obrigado. É. Na campanha aqui eles usam a seguinte palavra. Eu sou isso no qualquer no chat. É going rogue, né? Aow? Rogue. Vocês estão vendo agora? A... Zimijuski? Não. Não? Achou. Mentira. Mas depois que você salva, você não consegue alterar ele? Anota? Consegue. Só se você não for fechar o cadeado. Breeze. Ok. Qual deles era tipo... O capitão daquela equipe? Pegar os nomes desses, maluco. Não. Isso vocês... Eles não eram capitão. Eles são... Os quatro... São soldados, né? São... Ah, entendi. Era um... Capitão... E o resto da equipe deles ainda está na ativa? Como é que... Eles... Eles faziam parte do grupo... Tipo, de todos os mariners daí. Então, não é que eles... Eles não tinham sido destacados que nem vocês. Vocês... Vocês são dos mariners. Vocês foram destacados por essa missão. Então, o grupo de vocês é... É uma ideia foda, cara. Veja aí se vocês estão vendo as quatro já. Ou se eu esqueci alguém. Sim. Sim. Reezy, Wright e... Doitinha, mais dois dele que não é. É o Carvalho e o... 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 Saúde. Obrigado. Carvalho, né? Carvalho. Será mais fácil de procurar. Onde é que a gente... Brasupra? Só para eu... Images? Não. Ah, tem aqui NPC Carvalho, Breeze, Vosley e Wright. Images. Se em qualquer momento vocês verem na ficha, na agenda de vocês, a palavra A WoWs é referente a essas quatro pessoas, tá? A WoWs? A WoWs acho que é sigla. Usada em vários contextos. É, Desertor. É a forma como se escreve em inglês Desertor, tá? Eu não achei que eu... Até na outras páginas, não. Ah, aqui tá. Tá, beleza. Já achei. Então se apresentem uns aos outros aí. Mas para apresentar o jogador ou roleplay... O personagem, como isso, já pode se apresentar. Não, mas eu digo assim, mas apresentar como jogador ou apresentar ali no roleplay dentro do... No roleplay já. E falar só o que você quer que eles saibam de você. Você não precisa contar que você é o traidor, por exemplo. Eu não sei se a gente tá em hierarquia, tem alguma diferença. Vocês podem estabelecer a hierarquia com vocês também, se vocês acharem que é necessário. Mas a hierarquia é só com o capitão, né? Todo mundo responde ao capitão. Isso, vocês vão ter comunicação direta com o capitão o tempo inteiro. Mas entre vocês, vocês podem também estabelecer algumas ordens, algumas organizações. Não tinha um que era comandante? É o Silva, né? Acho que é a Silva. Acho que ninguém pegou, né? Acho que era a Silva. É, ninguém pegou. Pô. Aí eu, no caso, minha personagem já avança assim, né? Bate. Sargento Meios, você apresentando. Especialista em armas, senhor. À disposição. É só o que ela fala. Aí ela recua. Ele só... Ele só fica acompanhando vocês em silêncio. Eu vou só fazer um disclaimer no meu personagem aqui, que todo mundo irrita ele. Então ele vai ser um personagem muito chato. Eu acho que vai ser o personagem mais chato que eu já vou ter feito. Assim, vocês me irritam também de verdade, mas assim, no caso aqui é o personagem... Agora você vai poder falar que os personagens... Agora eu vou poder falar que é o que o personagem faria. Tenho certeza que isso não tinha, ele que quis colocar. É, eu posso colocar isso aqui, mestre? Pode. Então, beleza, vamos lá. Então, aí o... O problema é que eu entendi, o meu personagem é russo, né? Você tinha comentado... Então tem que ter sotaque, senão... Não, eu sei. Não, eu sei, mas era... Mas é que eu lembro que esse nome era por causa do... Mas, ok. Aí ele falou... Provavelmente vocês vão falar o meu nome errado, mas... Podem me chamar apenas de Z. Eu sou private, first class. Aí ele já... Fala em russo. Madrusha, da... Madrusha. Aí ele vai e volta ali pro canto e... E tirou um negocinho que tem um negocinho de cigarro assim, E ele tira ali e abre e já começa a acender. Soldado Dante se apresentando. Eu vou me aproximar também. Tenente Chaklan se apresentando e... O importante pra nós evitarmos qualquer tipo de confusão entre nós e o nosso futuro. Vocês saibam que eu sou um androide. Espero que isso não cause nenhum problema no grupo. Não, senhor, não. Estou escrevendo aqui. Depois que todo mundo se apresenta, eu fico de pé na postura. Soldado Hammer. E volta. Ah, não, pera, desculpa. Eu tinha a presença no avalço. Soldado Hammer. Bom, o Dante faz uma reverência. Todos já estão apresentados, então... Além disso, vocês vão contar com... Capitão Silva, que vai orientá-los no trabalho de campo. E o Sargento Iona, que vai auxiliá-los também em tudo que for necessário. Quando vocês descerem para a colônia, vocês estarão por conta própria. E vocês devem ficar de olhos bem abertos, porque há atividades insurgentes e há riscos reais de ataques e de surpresas agradáveis. Vocês devem fazer de tudo para evitar problemas, evitar combates necessários. Mas saibam que, se for necessário, vocês podem atirar para matar qualquer coisa que ameace o sucesso da missão. Os trajes de vocês, eles estão com sensores para que a gente possa acompanhar a movimentação de vocês. Os sinais vitais para saber que a missão está se desenvolvendo da melhor forma possível. Além disso, vocês estarão com comunicadores abertos. Vocês poderão se reportar diretamente a mim, a qualquer momento, a qualquer dúvida, a qualquer situação imprevista e qualquer descoberta significativa. Eu vou apresentar para vocês o mapa da colônia. Nós não temos nenhum tipo de informação sólida no momento. Então, vocês deverão, inicialmente, fazer uma triagem no território em busca de informações a respeito desses desertores. Esse aqui é um mapinha que vocês estão vendo. A colônia é dividida em distritos. Distrito oeste, norte, leste e sul. Vocês vão ter um transporte à disposição de vocês para circularem rapidamente pela colônia. É importante que vocês tomem cuidado e hajam com a maior velocidade possível. Estão vendo o carrinho? Não, ainda não. Ainda não. A gente está aqui nesse centro, forte lembra? Essa é uma unidade razoavelmente protegida que vocês vão utilizar para se deslocar rapidamente pela cidade. Vocês vão partir do Spaceport, que fica no sul do Distrito Sul. E de lá vocês vão poder circular. Eu vou destacar alguns pontos de interesse na cidade. Antes de vocês partirem, vocês podem se abastecer de tudo que vocês julgarem é necessário. A base está bem, ainda nós estamos com um abastecimento razoável de equipamentos. Então, vocês podem carregar munição, suprimentos, armaduras, o que vocês acreditarem que será necessário. Lembrem-se que vocês dificilmente terão a oportunidade de retornar às nossas bases durante a missão. Então, escolham tudo aquilo que vocês julgarem necessário para completar o objetivo de vocês. Com isso, eu dispenso vocês. Vocês podem começar a se organizar. E assim que vocês tiverem separado os materiais que vocês precisam, vocês já devem partir. E lembrem-se que quanto mais tempo vocês demorarem, maior o risco desses quatro desertores serem capturados pelos insurgentes. Serem sequestrados pela UPP e provocar uma grande catástrofe. Então, não percam tempo. Dispensados. Bom, antes de sair. Antes de vocês saírem, então, vocês podem, se vocês quiserem dar uma olhada, não, isso já não é mais com ele, é só agora a mecânica. Vocês podem olhar a ficha de vocês, vocês têm alguns equipamentos que vocês todos comestam com os personagens. Todos vocês estão com uma arma, as armas de vocês, elas estão com uma carga carregada. E vocês teriam mais uma carga, que não precisa marcar na ficha aqui, vai ser a última carga. Quando essa gastar, acabou. Se vocês quiserem carregar mais coisas, tem regras de... De canvas. Isso, exatamente. O sistema é bem parecido com o sistema do Forbidden. Funciona assim. Você vai ter... Mas acho que é um pouco mais simples, eu não tenho certeza. Você vai ter... Itens que são... O peso normal, que é um. Itens que são pesados, que é dois. Itens que são mais leves, que é meio. E itens que ainda são mais leves ainda, que é um quarto. Além disso, tem os itens Tiny, que são tipo o signature de vocês, que não pesa nada. Então, se vocês quiserem, por exemplo, pegar uma carga de munição para um rifle, para um revolver, pesa um quarto. Se vocês quiserem pegar uma carga de munição mais pesada, tipo um lança-granadas, pesa meio. Os itens, eles já estão marcados na ficha de vocês, quanto que eles pesam. E se vocês quiserem alguma coisa nova, a gente teria que verificar o peso disso. Se vocês quiserem pegar suprimento, água, comida, é a mesma coisa. Eles pesam... Eles também vão ter um peso. E... Acho que é um quarto, só estou confirmando aqui. E vocês podem marcar na ficha de vocês, quanto que vocês vão carregar. Se vocês passarem um dia sem comer, vocês começam a aumentar o estresse de vocês. E isso vai dificultar também a perda de estresse. Então, é ruim. Mas, teoricamente, vocês estão em um lugar que não está deserto. Então, vocês podem conseguir consumíveis mais facilmente. Eu também preciso comer e beber água? Não, você não precisa de fazer nada disso. Nem a regra para nós, né? Pois é, como é que funciona a questão do oxigênio? Ou a gente anda com máscara? Não, esse planeta... É, se vocês quiserem, tem um traje. Que ele é bem inconveniente para combate. Que vai te dar oxigênio. Mas, nesse planeta, vocês não precisam. Porque ele é um planeta aclimatizado. É um planeta agitado. Tropical. Ou terra formada? É terra formada. Mas é um planeta frio. Certo. Eu já vi que a gente tem Cold Weather Clothing. Ah, seria ideal pegar um pouco de comida e bebida. Para a gente carregar. Cada um pouco. E eu acho que é isso, né? Eu queria carregar mais munição, na verdade. Eu pensei nisso também. Tem como trocar a armadura? Pegar uma melhor? Ou é isso aí? Essa armadura é a armadura ideal. Pela combinação peso, praticidade e mobilidade, ela é ideal. É, eu não tenho armadura. Isso que eu quero falar. O Android não tem armadura. Pode pegar a armadura que eles estão usando. Que se chama... É, o M3 Personal Armor with Tactical Cam and Combat Unit. Vocês estão criticando a minha... Vocês estão criticando que eu falei que eu tenho uma camerazinha, mas todo mundo está carregando. Todo mundo. É. Vocês podem abrir a sessão equipamentos. E me falar o que vocês acham que vocês poderiam pegar lá. E aí a gente vê se tem mesmo. Eu tenho uma dúvida. Você falou da característica das armas, né? Sim. Eu estou vendo aqui que a minha arma, normalmente, é a M4, um A, o rifle, né? De pulso. Ele é full automático. Você falou que esse tipo de arma é ruim para eu usar? Como é que ele aumenta o estresse? Full automático, você pode ativar essa função, você vai atirar mais de uma vez. Então você pode acertar dois alvos, três alvos, dependendo do quanto sucesso você tiver. Você vai ter mais dois na rolagem, mas você vai ganhar um ponto de estresse quando você usar a arma nessa modalidade. Mas não quer dizer que só porque eu estou usando ela que ela está ativa. E eu ativo. Você pode ativar o full automático se você quiser ou não. Ah. Nossa, que arma boa. Eu não estou tendo aqui a lista de itens. Você tem que pegar o equipamento. O equipamento para mim está em branco também. Tem que ir na library lá embaixo. Ah, tem que ir na library. Você já baixar nos módulos? Ah, não. Errou. O que é a intensidade de fogo também? Cadê isso? Deixa eu ver. No Firehate. No Lança Chamas. Pode dar load nos dois. Qual dois você está tendo acesso? Alien, Game Mother e o Player Saga. É que só o Player ou Game Mother nem tem muita coisa útil para você. Ele tem... Deixa eu ver qual é o seu personagem mesmo. O meu? É o Mazon. Tá. Gear. Você tem aqui... Qual arma que você está falando? Espera aí. A Incinerator, né? A Incinerator. Ah, é a intensidade do fogo. Isso aí é para resistir ao fogo. Quanto maior... Deixa eu te dizer como funciona o fogo. Tem uma arma aqui. A AK-4047. Essa tem que ir para... Por exemplo, quando alguém for exposto ao fogo, a pessoa vai jogar o número de dados igual... Você vai jogar o número de dados igual a intensidade. Então, por exemplo, no seu caso, oito. Você vai jogar oito dados. Nove. É sua, é nove? É. Então, para cada seis que rolar, vai tomar um ponto de dano. A arma do espalde proteger. Então, é isso que a gente sai do fogo. É o dano que ela vai causar em quem for pegar fogo nela. Uau. Uau. Pulsefire. Bem meu tipo de personagem. Calminho, tranquilo. TAAAAAAA. Armorinho. Mas essa... Cuidado, que ele se relaxa. Tá ótimo, então. Qual que é o peso disso? O peso disso aqui é dois. Boa, tem uma arma ali. As armas são muito quebradinhas, parece. Ah, e se você continuar pegando fogo, a intensidade do fogo aumenta um ponto por turno, tá? Se você tomar dano do fogo, ela vai aumentar. Quando o fogo não causar nenhum dano, ele acaba. Tem uma arma XM99A, phased plasma, extreme... É o que você tem ou o que você quer? 20,000. Tô olhando ali, mas ela parece ser, tipo, muito mais forte do que as outras. É não, então essa... É 20,000, né, mano? Ah, é. São tecnologias... Por isso que eu tô perguntando? O principal que vocês querem fazer aqui... É, o que vocês podem fazer aqui é pegar uma armadura pro Android, que tá 100. É, já peguei. E munição e consumíveis. Acho que é o ideal que vocês peguem. Vamos topar. Outras coisas vocês até podem ver, mas vamos pensar na munição. Pra fazer isso, então, vocês me falam quanto vocês pegaram. A gente marca na ficha aqui pra ver quanto que subiu. Porque, por exemplo, quem que é o Mason? O Mason já tá com 5.5 de 8. Então, se você pegar muita coisa, com mesma munição, você já vai ficar abarrotado. Tipo, ficar no máximo, tipo, eu tenho 10. Ficar em 10 tá tudo certo. Até 10 tá tudo certo, você não pode passar disso. E eu não posso passar de 8. Tá, e como é que funciona pra pegar comida, bebida, esse tipo de coisa assim? Ah, tem um bug juice. Juice? Eu não sei. Tem umas barrinhas ali. Você pode pôr nos consumíveis, aqui, ó. Other... Ah, aqui. Ah, não, ele não deixa de estar. Tem tipo um valor que a gente pode pegar de equipamento? Não, se vocês quiserem pegar coisas que não são consumíveis, você me pergunta. Daí a gente vê. Ah, tá. Tem duas armas que eu interessei aqui. O Magnum Revolver é só por flavor mesmo, mas uma que eu achei legal é o Scope. O Calvoi do Espaço. É o Scope. É, eu acho que o Magnum Revolver eu vou deixar pra quando esse cara morrer e eu jogar com o Malone. É, o Magnum você poderia. Qual que é o outro? O outro é o... É o M4-2A Scope Rifle. Que ele é de longo alcance, né? Streaming, streaming range. M4-2A, deixa eu ver o preço. Ah, vou pegar aquela bebidona. É, um barão. Eu não sei se... Porque assim, o que eu vi que é o meu personagem é o Riffle, mano. Então eu pensei que combinaria com... É um Riffle normal, só que veja quanto você já tem de peso e quanto vai ficar com isso. Lembrando que você tem que pegar a munição. Tá, primeiro eu vou me subir. É, eu tô com metade do meu peso. Eu tenho um 8, eu tô só com um 4. Onde é que tá a munição? Só pra eu catar aqui. Eu posso trocar de arma, por exemplo? Ah, ele faz o peso sozinho, não precisa calcular. Então você pôr, por exemplo, 3 de comida, ele já vai subir automaticamente. Ah, vocês não podem levar, a não ser que vocês tenham o traje pessoalizado. Power, vocês podem pegar a bateria e a gente... Ah, eu só aumento o valor aqui da bateria. Tem mede que tem, gurizada, quem for... É, tem um personal... Você já tem bateria? Eu tenho 5, que é a munição da minha arma, pelo que eu entendi. Então você pode, se você aumentar, deixa eu ver o que vai acontecer, se eu aumentar pra 10. É, deixa eu ver aqui... Eu quero aumentar minhas munições, pelo visto eu tô com umas armas boas, já. Pois é, onde é que tem munição, só pra eu... Eu acho que os 5 de power que você tem aqui é do seu personagem mesmo, pra você ser... E como que eu jogo pra ficha, é só arrastar? Isso, só arrastar, se não der certo você me avisa e eu tento. Aí, a munição, vocês podem colocar em pistol, shotgun, rifle, heavy weapon. Aí a gente vai pesar. Isso, os reloads. Aí a gente vai pesar, porque isso aqui eu acho que é o único probleminha na ficha, pelo menos. Ah, mas peraí, desculpa, eu não entendi. Eu escrevo aqui na... Não, vai estar embaixo das armas, vai estar lá, reloads. Em cima da vida? Sim, ele tem o desenho da... Em combate. Ah, tá. Isso, eu tô vendo aqui, o Hammer, por exemplo, foi 3, tá... Isso, o Hammer tá enchendo tudo. Certo, entendi. Isso. Essa aqui não... Tá, cada uma, tu falou que é 1 quarto, né, a munição. Depende, o heavy é meio, os outros é 1 quarto. A minha, essa M4 aqui, a minha smart gun, ela é M56, é uma heavy, né? Você é o Dante, né? Não, ele é o Hammer. Não, é pra confundir. Qual é a arma? É a M56 A2, smart gun. É aquela gigantona. É uma heavy. Pô, não tem isso aí. Eu achei que era igual. É, eu sou o único. Onde que tá o piso, que eu não tô vendo? É, o piso tá em gear, canto esquerdo embaixo. Aí a munição é só pegar essa que tá aqui embaixo. Tá, então... Reloads, in reloads. Isso. Mas como é que o loteiro ali, ele tá meio... Ele não dá pra alterar ali o piso. Isso. Se vocês colocarem as munições, eu vou... Porque aí você vai ter que fazer manualmente. Pode encher de munição, tipo, 3 em 3? Isso que eu quero saber. Pode. Uma munição que não seja heavy, cada pente vai custar um quarto de incumbents. Se for heavy, vai custar meio. Então, se você tiver espaço pra carregar sem estar pesado, você pode pegar todos os espaços, até mais do que tá marcado aí. Porque 3 não é o limite. É essa ficha que tá com isso. Você só me fala pra eu escrever aqui na ficha de vocês que você pegou quantos pra gente saber quantos você tem e a gente administrar durante o jogo. Tá, porque ele não mexeu no meu incumbents quando eu aumentei. Não, ele não vai mexer, é esse. É um único defeitozinho da ficha é esse, que ele não tá somando as duas coisas. E onde que a gente coloca a ração, comidas, coisas? Ração é no consumables, no gear. Ah, tem que food, air, power. E quanto que põe de cada um? Quando, se você quiser, ele vai calcular isso automaticamente pra você o peso. Ah, deixa eu pôr o de cada um. Bill, desculpa, você pode só repetir o peso da munição pesada? É meio. Meio, tá. Ah, é. Pode falar. Tu comentou antes que a gente já tem um grip nas armas e aquilo ali é um extra. Quando vocês acabarem todos os que vocês tiverem e descarregar o último que tiver na arma, você vai ter mais um. Mais um. Cada arma vem com dois. Aí a ficha não marca muito bem, então é assim que a gente vai fazer. São quantos tiros cada um? Os tiros não é por número. É aqui igual o negócio lá do... É por pânico. Se você vai rolar os dados de stress e tirar um, você perde um pente. Pode ser no primeiro tiro, pode ser depois de 30. Aí é o sorte. 3,5 mais um até o momento, 7,5. Vamos pegar comida, então. Ah, não, peguei. 3,5 mais um. Hummer, por exemplo, já tá com 9 de peso aqui. Eu reduzi um pouquinho o meu, porque tá com 8. O meu é... Tá. É comida... Vou pegar uma cervejinha. O seu? Pode falar. O que é blast? Eu tô esticando o meu peso aqui. Cadê o que dá uma... O cara tem isso que é de arma, é do lançador de granada. Ah, o blast é quando você... É o impacto que o dano vai causar. É um dano diferente. Deixa eu te dizer como funciona isso. É, é um pesado. Tá aqui. Heavy. Water bottle. Só porque eu não tô habituado. O que seria uma quantidade boa de comida, de bebida e tal? Se vocês fossem ficando em um ambiente mais inóspito, seria importante vocês levarem uma quantidade, tipo, pra cada dia vocês terem pelo menos uma. Vocês estão em um ambiente teoricamente habitado, que vai ter comida pra vocês conseguirem. Então, você não precisa se preocupar tanto com isso. Além disso, o plano de vocês não é ficar vários dias. Você pode pegar os food que estão em equipamentos, ou você pode pôr direto food, dois food, que a gente vai considerar que você tem genérico, alguma coisa genérica. Eu percebi que ou eu levo comida ou eu levo munição, porque... É, nesse caso, se eu fosse... Eu posso carregar comida pra vocês, eu tenho 12. Isso, é. Porque eu tenho 8, mas, tipo, assim, só meus equipamentos é 4. Aí, os equipamentos que vêm... O meu é 5. Que vêm, tipo, o equipamento que vêm. Nem que eu coloquei nada a mais, é 4. E aí, tipo... O meu é 5,5 e eu não gastei nada. E aí, assim, eu coloquei um de cada coisa, e sem munição nenhuma, porque a munição conta separada, pelo que eu entendi, né? Aí, sem munição nenhuma, eu já tô com 8. Tipo, então eu levo comida ou eu levo munição. Dá aí as comidas, vai, eu levo 6. Sobre o blast, sobre granada. O blast é parecido com fogo. Todos os personagens que estiverem short, de onde você jogar um dano de blast, vão sofrer a detonação. Você vai jogar um número de dados igual ao valor de blast. Cada 6 vai causar um ponto de dano. Não pode dar push nesse teste. E vítimas, alvos que estiverem em range, engajado, tomam um ponto de dano extra. Algumas bombas podem, se tiver um blast power de 7 ou mais, pode afetar a gente que tá em medium. Tá? Então, se você tiver com uma granada com mais de 7, você pode ferir seus amiguinhos. É, o dano que tá marcando aqui, que é o blast não tem nada na frente, o dano não é 9, é isso? Não, é blast em 9, sim. Ela afeta todo mundo em medium, então você toma cuidado com essa granada. Não conseguiu ter, ah, tá em combate não. Tá, deixa eu perguntar, o peso, o peso da, o peso da pistol de munição é meio? Um quarto, um quarto. Cada pente é um quarto. E do rifle é um, né? Quando é o peso de, a munição? É? Não, munição é um quarto ou meio. Tá. Meio é pra rehab. Mas aí eu tenho... Ah, e uma questão bem simples. A gente no Forbidden inventou uma regra de movimento que era especial lá, de permitir engajar. Vocês querem usar isso aqui? É que o movimento é a mesma coisa. Só lembrando que aqui, o close de combat não é favorável pra vocês. Na maior parte do tempo, você não vai voltar no close. Exatamente. Mas, tem algumas criaturas grandes e monstruosas que só atacam no close. Então é melhor derrotar. Deixa quieto. Então, eu queria derrotar no contrário. É, eu não quero. Dificultar muito essa aproximação deles. Engajar no mesmo turno pode permitir, e pode ter criatura que ataca mais de uma vez, tá? Então, imagina engajar e dar dois ataques no mesmo turno. Bom, tá. Assim, eu não vou conseguir levar a munição, tá? Já falei pra você passar comida pra mim. Ah, mas cada soldado tem que levar a sua comida, se acontecer alguma coisa com você, se a gente tiver que se separar e tal. Ah, não tem. Ah, mas deixa eu... Ah, você não pode. Peraí, você já tirei seu ar. O ar você não pode, e o power você também não vai levar. Você tem seis. Você pode levar a... Ah, não pode levar. Ah, não pode levar. Ah, você precisa levar se tiver um traje pressurizado, que seria pesado. E não é um bom negócio pra você passar. Mano, é só pegar uma sacola, fazer assim, e pronto. É. Ah, deixa eu me entrar aqui. Porque de fato não é de bom senso você não ter nenhuma munição extra, porque vamos supor que acontece alguma coisa, que você cai num buraco ou é arrastado por alguma coisa. Ah, então. Exatamente. E do mesmo jeito que eu achei que não era bom senso não levar comida e nem bebida. É. Não, a comida... É. É sempre bom se prevenir, né? Qual era pra quê que eu vou levar? Tá, então tem um... Power pra alguns equipamentos, tipo um computadorzinho portátil, por exemplo. Eu vou pegar mais uma dessas aqui. Eu uso o Power pra eu me manter ligada. Show. Não, na verdade, eu não sei por que esse Power tá na sua ficha, mas a gente... Eu achava que era a munição da minha arma. Mas não sei, fiquei na dúvida agora. Será que não é pra algum tipo de equipamento que você usa? Computador, eletrônico... Ah, você tem electronic tools. Mas não usa isso. Deixa eu ver aqui. Peraí aqui. É. Com tech, mas... Então é de rifle, é meio que charge, né? É porque aqui, quando eu uso a minha arma, eu faço com Power Supply roll after every use. Aí eu achei que era por causa disso daqui. É tipo aquelas armônicas que tiram o meu bagulho embaixo. Tá, no princípio eu matei aqui o meu bagulho. Aliás, eu não... Vou dar uma pesquisada aqui. Você tem um Stam Batom? Não, não. Ah, é o seu Cutting Torch. É pra isso. E ele tem uma bateria interna nele, que é de 5. Ah, beleza. Tá? Se você quiser, você pode levar uma bateria extra pra ele. Aí você põe em 10. Deixa eu ver se ele aumenta o peso quando põe em 10. Não. Bateria Power ele não aumenta. Então você põe uma bateria aí, vai ser 1 quarto. Porque ele com a bateria pesa 1, então só a bateria é 1 quarto. Aí você pode aumentar pra 10. Pera, eu coloco aqui em Power 10. E aí você põe um extra aqui, mais, e põe bateria, põe 0,25 e pronto. Quanto que é o mais que eu posso carregar? Peraí, que eu já te digo. O meu era 8, é isso? No Gear? Porque eu acho que eu tô nem 10. Ah, você vai no Gear e vê lá, em Cummins. É por causa da... Tô vendo aqui se tem alguém que passou. Peraí. Porque tem a munição, né? A munição não entra automático, né? Não, não entra. Por enquanto ninguém passou. Aí vê quantos você pegou de munição e põe em... Então, deu 10 com munição. Então tá, e você, qual que é mesmo? Você? O Maison. Porque deu... Não, você não pode, você pode só 8, 10, não dá problema. Você vai levar comida pra gente? Então não precisa levar comida. Ô, gente, tem como... Não, eu não vou ter comida na minha ficha, não. Vocês vão querer que eu levo, eu levo. Mas aí tem que me falar quanto. Eu levo o que sobrar de peso. Não, vou me encher de comida também. Mas eu vendi machinho. Não, o que sobrar de peso, se você não quer mais, pegar. Ah, não é um mercado. Eu vendi machinho. Não, mas eu, tipo assim, ah, eu... Ela tá levando 85 munições, daí sobrou, tipo, um quilo, tá ligado, tá? Daí pega um quilo. É... Gente, tem como... Seria interessante. Tem um jeito mais fácil de ver os equipamentos sem ter que entrar em equipamentos, porque, tipo, na ficha eu não consigo... Tem, tem. Você consegue clicando num alienzinho. Num alienzinho. Ai, ai. E ai, eu esqueci de falar, tem um alienzinho no canto direito da tela, que é a torre, tá? Se a gente precisar fazer alguma jogada oculta, você joga nesse alienzinho. Joga no alienzinho. É que parece uma aranha. Mas aqui a gente vai jogar pouco o oculto. Que é como... Achei que é de segredo, né? Eu tô procurando um alien mais tradicional, Zoyu. Não, é o alien... É. É o filhotinho. Exatamente. É... Como é que tira a comida aqui, que eu não tô conseguindo tirar? Qual que eu... Peraí, que eu já te tiro. Eu posso levar um de cada, pelo menos? Ô, Sofia, você leva o restante? Eu ia levar dois. Eu peguei três garrafas de água e três comidas. Eu pus um de cada, você tá com sete de peso agora. Então, eu acho que é melhor já chegar no... Eu peguei um binóculo, que eu vi que não tinha, que vai ajudar pra ver a distância. E eu acho que eu vou aumentar já, então, pra ver se vai pro peso, né? Comida e água. Já pus, já tá no peso. Se tá com um sobrando. Tá, então... Aumenta pra dois? Vê se vai pra oito. Começa com comida. E água? Não, ficou em sete ainda. Deixa eu ver se eu pôr três. É, três vai pra oito. Trinta e dois é bom. Pronto. Dois de cada, você tá com sete. Só que, se você pôr... Provavelmente, você tá quase chegando no oito. Tá, então eu posso pegar mais uma coisa de um quarto, talvez. Você já pôs as munição? Porque as munição que você pôs aqui, não tão contando lá. Tem que tirar, né? Na verdade, põe um em um. Porque são dois de munição que eu tenho. Duas pesadas e quatro do restante. Tá. Tá dois quilos. Hammer tá falando que você tá over em Kubert. Ah, sei. Eu tô arrumando aqui. Ah, beleza. O meu tá certinho. Não pode nem roubar em paz, né, cara. Ah, entendeu? O cara já tá... Já te denuncia ali. Tem que ficar em seis, é isso? Nossa, eu ouvi onde ele denunciou. É, aqui no chat. Bom, gente. Vocês tão terminando aí? Eu também. Ah, é, me criticou. Tirar mais um água e uma comida pra ficar em seis, pra poder somar com os dois da munição? Isso aí. Não, ele fica um em um, ele não fica em seis. Ele só vai ficar em seis se você zerar. Eu posso levar seu equipamento? Deixa eu ver o que eu vou tirar. Você pode tirar o Detection Kit. Se alguém tiver um Detection Kit. Alguém tem? Não. O que ele faz mesmo? Ele serve pra detectar coisas biológicas, radiológicas e nucleares. Boa, né? Detectar... Ah, eu não preciso disso. Partes, eu uso isso. Ele tem luvas pra prova de ácido. É bom ter, mano? É. Ó, eu tenho... Você tem que saber o nível de radiação e saber se tem algum patogênico, químico ou biológico no local. Não vou levar comida. Não vou levar comida e água. Vai ficar assim. Acho que você podia jogar o binóculo fora, velho. Se tiver longe, não é um problema. O binóculo... Se tiver longe, não. Gostei da filosofia. Bom, eu não tinha. Eu posso tirar. Se não, eu posso ter um tiro. É, binóculo... É... Pra tirar... Ah, eu pus outro. Gente, aí... A gente vai começar no aeroporto, aqui no Spaceport, mas vocês podem, se vocês quiserem, já dando uma olhada no mapa, pra saber os pontos de interesse. O mapa não fica tão bonito, porque isso parece que não vem na campanha mesmo. É um mapa gigante que você abre no meio da mesa, então todo mundo pode se debruçar e ver com calma. Eu perguntei, é massa. Pontos de interesse que estão, é... São esses pontos que tem bolinha com algum nome escrito. Então, por exemplo, Marshall Station, Oblivion Bar, Medical Facility, São Rocco, o Hospital São Rocco, a refinaria de óleo, são esses, pelo menos, inicialmente, os pontos que vocês podem se interessar em explorar. Mas a gente vai começar no Spaceport, mas vocês já podem, enquanto todo mundo já ajeitou tudo aí... Eu só tenho uma... Eu só tenho uma... O que que é um... Um Webgear? É, esse Webgear eu tentei achar, não achei nenhum. Mas também não tem peso, então... Não tem nada, não tem descrição, não tem nada. Não explica na campanha e não tem um livro... Não tem, eu tenho... Fiquei horas tentando achar, já fui na internet. Eu acho que eles inventaram isso, esqueceram de explicar. Ou de tirar, porque não era pra ter. Mas, se vocês quiserem apagar a ficha, a gente não vai usar pra nada. Beleza, deixa eu já apagar aqui. E? E? Deixa eu ver aqui em outros equipamentos. Além disso, só... Eu só tô vendo aqui, tem uma ou outra coisa que não tá visível no mapa. Entre o Marshall Station e o Sanhoku Medical Facility, tem uma base de recarga. Vocês podem recarregar energia. E... Na refinaria de óleo, lá em cima, tem também o campo de extração de óleo. Tem um lugar de estacionamento de carros, o Wild Cutter, que fica um pouco ao lado do Downtown. Ah, tá aqui, tá fazendo. É isso, esses são os pontos que vocês conhecem no mapa, tá? Eu vou marcar nas minhas notes aqui quantos carregadores eu tenho, já que não aparece ali. Você pode marcar na sua ficha mesmo. Você pode fazer uma edição manual e escrever, por exemplo... Entendi. Então, é na Gear, eu... Escreve manualmente, quatro pentes, aí você põe o peso, só isso. Aí, quando você usar, você tira e desconta o peso. Onde é que eu posso adicionar alguém? Ah, aqui é um ad-be-i, tem um maisinho, maisinho. Bom, quando vocês estão terminando de se ajeitar, vocês recebem já uma comunicação do comandante. E ele diz o seguinte... Um último recado pra vocês que estão... Eu tô acompanhando vocês se equiparem, vocês estão bem armados. Tomem cuidado pra não explodir tudo. A cidade é repleta de tubulação de gás. Se vocês deram um tiro numa dessas tubulações, vocês podem causar uma explosão que pode levar vocês para os ares. Então, tomem cuidado enquanto vocês exploram, especialmente em lugares onde há estação de petróleo. É uma precaução. Há um certo tumulto no porto. Há uma multidão. Vocês podem começar... Se vocês... Se livrem rapidamente dessas pessoas e sigam pela investigação de vocês. Bom trabalho, boa sorte. A qualquer dificuldade, qualquer questão, eu tô na comunicação. Mandem atualizações da missão de vocês. A gente vai estar de carro, né? Isso, vocês vão estar com aquele carro que eu mostrei pra vocês. Quem é esse cara que falou com a gente aí agora? É o cara que chamou vocês. Qual que é o nome dele? Não lembro. Deixa eu passar aqui que eu esqueci de não anotar. Não passou. É o Major, na verdade. Só que perdeu o braço lá, né? Isso, ele mesmo. Vamos adicionar na... Vamos adicionar na... Tá ficando craque nos notes aqui, tá dando rapidão. Bom. Quando vocês todos terminaram de se preparar, vocês se dirigiram então pro... Pro spaceport, onde tá esperando o carrinho de vocês. Eu vou mostrar um mapinha específico desse lugar. Sempre que vocês precisarem voltar pra alguma imagem, algum mapa, elas vão estar na pasta Images. Images. Nossa, que é uma imagem. Esse é o local que vocês estão... Vocês estão vendo? Tem um mini mapa da torre de controle. A torre de controle, ela tá aqui. Tá? Tá? E... Pra sair, vocês vão sair pelo portão que tá aqui. Mas assim que vocês descem, o carro de vocês tá sendo preparado próximo da main road, da estrada principal, que vai levar vocês pro portão. Vocês conseguem mexer as flechinhas? Consigo. Ah, não sabia. Mas pode mexer aí. Tava testando. E vocês veem que o local, ele tá com dezenas e dezenas de pessoas, que muitas delas estão só com a roupa do corpo. Elas parecem que são... São pessoas que estão aguardando pra serem retiradas, pra serem evacuadas. Só que as pessoas estão bastante estressadas, tem gente gritando, tem gente chorando, porque aparentemente todo o transporte foi interrompido. Ninguém tá sendo levado pelos elevadores e as pessoas estão desesperadas, algumas delas, porque há boatos que vocês já ouviram enquanto vocês estavam se preparando. Há boatos de que os insurgentes estão cada vez mais ativos. Eles têm medo de que se subam, cometam algum ato lá em cima, é isso? É, vocês não sabem muito bem, vocês não perguntaram também por que foi interrompido. Vocês só sabem que o transporte foi interrompido. Eu ativo o comunicador. Major, por que que interromperam os elevadores? Não estão... Você escuta a resposta. Mariana, é Mariana que não pergunta. Não é de seu bico. É, eu vou ajudar essas pessoas aí, porque não são parte da minha missão. Então, pra mim... Na verdade, foi dada a missão pra gente limpar isso. Não, só pra gente se livrar deles, tipo... Ah, tá, beleza. Pra gente passar por eles. Se livrar deles. Já tava pensando. Última pergunta, Capitão. Qual foi o último local que foram avistados os insurgentes? Com quem você perguntou? Os insurgentes não, os... Você perguntou isso pro Majão. Pro Majão. A gente não tem informações. Vocês... A primeira missão de vocês é conseguir pistas. Eu acredito que vocês podem conseguir isso. Tanto buscando informação com o submundo da colônia, com as pessoas que... Há um bar que é muito importante na cidade, que pode ter informações úteis. Mas vocês também podem procurar a delegacia da colônia. Mas, no momento, eu, propriamente falando, não tenho informação nenhuma sobre... Bora ver. Pra vocês. Nisso, só descrever rapidinho o que vocês estão vendo aqui. Dá pra ver no mapa que tem esse Monigam. O Monigam é uma grande nave que pode ser usada pra transportar pessoas. Ela está aterrissada nesse momento e... E parece que tem muita gente em volta dela. Porque essa nave era a esperança de vários desses colonos escaparem. Além disso, tem dois hangares. No hangar 1 tem uma nave menor. Que não cabe tanta gente, mas que pode transportar algumas pessoas. E no hangar 2 não tem nenhuma embarcação. E, nesse momento, é um lugar que tem aquecimento. Então, tem um grupo de colonos que estão procurando abrigo nessa região. A torre de controle vocês teriam que se aproximar. Pra vocês conseguirem ver o que tem lá dentro. Mas vocês acreditam que essa torre deve ter equipamentos de monitoramento dessa região. Pra evitar qualquer transtorno. Vocês veem que as pessoas estão se agitando cada vez mais. Quando vocês estão preparando os últimos ajustes do carro de vocês. E vocês escutam gritos. E parece que as pessoas estão começando a tentar invadir essa nave maior. A Monigam. E os mariners começam a gritar de volta. E a tensão vai subindo. E vocês veem que umas 30 pessoas começam a tentar invadir a nave. E os mariners tentam controlar essa multidão. Ainda evitando disparar. Vocês querem fazer alguma coisa? Vocês vão seguir a vida de vocês. Tenho uma visão. Eu vou seguir minha vida. Eu tô... Eu tô entrando no carro lá no... No... No banco de motorista. Aí quando eu entro que eu vejo que ninguém... Se o pessoal não tá entrando nem no buzino. Peeper. Já tô lá dentro. Não. Já tô lá dentro. Ninguém parou. Ninguém parou na verdade. Tá bom então. Eles estão crescendo e os primeiros tiros começam a ser disparados. E nisso vocês partem. É isso? É isso. Exatamente. E vocês querem ir fazer o que? Pra onde vocês querem ir? Eu só vou dar uma olhada no meio da multidão. Ver se eu não reconheço nenhum dos desertores. Ah, não. É. Não, acho que não é uma olhada por cima. É. Você não vê ninguém com cara de desertor. E você imagina que seria altamente improvável que o desertor ia estar perto dos mariners. Tentando voltar. É. Bom, a confusão se instala. Se vocês sentem que a situação ficou bem caótica. Mas vocês partem. Aí. O deslocamento pela cidade. A cidade tá... Como eu falei no início. A cidade ela tá bem abandonada. Então a maior parte das casas elas estão vazias. As ruas elas estão bem desertas. Tá frio além de tudo. É. Esse planeta nunca faz sol. É. É. A luminosidade varia. Varia não. A maior parte do tempo a luminosidade é aquela luminosidade de lua forte. Que a gente teria. E nenhum céu aberto sem poluição. Há iluminação elétrica por toda a cidade. Mas o sol mesmo nunca acontece por causa da posição dessa lua. O frio ele é forte. Vocês não vão morrer disso. Se vocês estiverem com as suas roupas. E há a possibilidade eventualmente de nevascas. Se nevascas acontecerem. A visibilidade cai muito. Mas a nevasca não chega a ser. Um problema. Não chega a ser algo que vai matá-los. Se vocês não ficarem sem as suas roupas de frio. No caso dos humanos. E vocês podem me dizer para onde vocês querem ir agora. Eu acho que eles estão nos oil fields. Acho que é o lugar mais provável que eles estariam. Mas acredito que nós podemos encontrar alguma informação lá no bar. Vocês acham que eles estariam em colunho com as pessoas da colônia. Que estão fazendo essas instrujências. Não parece ser um ataque coordenado. Não, mas o que eu digo é eles serem desertores para se juntarem à colônia. Não os que estão no aeroporto, mas de um modo geral. Eles não. Estão mudando de lado. E há de ganhar esse lugar aqui perdido. Não, eu acredito que a gente deva dar uma olhada nos criminosos da cidade, nos exigentes. Talvez eles estejam juntos nessa questão. Será que eles não estão procurando os outros grupos? Eu falo isso olhando lá para o motorista. A gente... Eu não trouxe de volta. Nisso, vocês estão se aproximando do bar. Ele chama Olho do Oblivion. O Oblivion é um efeito celestial que fica visível no planeta. Então, tem sempre como se fosse a costa do sol. Mas que ilumina como se fosse uma estrela. Então, é uma homenagem a isso que tem esse nome. Esse bar, ele tem dois andares. E vocês veem que tem uma entrada para estacionamento que fica no térreo. Então, vocês podem estacionar com segurança, sem deixar o carro de vocês na rua. Mas também, se vocês quiserem, vocês podem deixar o carro de vocês na rua. Só para eu me localizar certinho, o lugar dos elevadores é o Forte Nebraska, que não é o lugar que a gente está. A gente estava no Spaceport, que é onde as naves saem. Isso. É possível ser isso. Então, a gente saiu do Spaceport e foi para o Distrito South, onde tem o Oblivion Bar. É isso? Isso. Tá bom. Eu acredito que talvez devemos passar longe do Forte Nebraska. Deve ter muitos insurgentes lá. Se aqui nos hangares eles já estavam se movimentando, lá deve ser muito mais. Tá, eu duvido como jogador, tá? Por que que teria os insurgentes no Forte Nebraska? Porque é o elevador, né? Eles pararam os elevadores. Chutei. Mas o que tem a ver? Qual que é o raciocínio por trás? É que os elevadores... Não, vocês podem fazer isso como um Rollie Day aí. Não, porque assim... Não, não, é com o jogador que está boiando mesmo. Eu imagino que o personagem não estaria boiando. Não, é uma teoria da cabeça deles. Vocês não têm nenhuma ideia. É, exatamente. Eu mandei o louco mesmo. Nossa, mas de onde que saiu essa teoria, mano? Não, é que assim, ó. Então tá, vamos jogar o como eu pensei. Se no Spaceport, nas naves, o pessoal está se juntando, por que que é sair? Imagina a comoção que não tem lá nos elevadores, que era a principal meio de saída da Lua, entendeu? Os elevadores que faziam o acesso a fora da Lua. É? A base espacial. Ah, elevava do planeta pra base. Ah, tá. Um puta do elevadorzão, pelo que eu entendi, que é que faz o transporte, que era o mais comum transporte. Tanto que ele falou que era praticamente a única forma que a gente tinha de sair da Lua, era pelos elevadores do Forte. Eu imagino que deva ter uma comoção lá, essa é a minha interpretação como... Ah, então... E os insurgentes eles encontram lá também no Forte, né? Não faz muito sentido. Os insurgentes não, os desertores. Não, não, mas eu só comentei pra gente passar longe daquele distrito, porque deve estar rolando bastante comoção. Não, mas... Não, mas... Não há bala perdida aí, digamos. Bom, no caso, Botana, acho que o Zimijuski e Nimeso falaram, acredito que se os desertores querem fugir daqui, acredito que talvez o Forte Nebraska seja realmente a melhor opção, e talvez por isso que eles tenham bloqueado os elevadores. Vocês não quiserem fugir. Deficialmente um desertor não vai querer fugir. Mas é um forte militar, eles são desertores militares. Eles poderiam ser reconhecidos. Exatamente. Eu chutaria que eles estão... Chutaria? Bom... Eu diria que eles estão se aliando aos colonos. Aham. E onde que os colonos se organizam? O melhor lugar de informação é o bar mesmo. Mas vamos ao bar. Já estamos quase chegando. Isso, já estão na... Não tem o carro parado em frente ao bar. A gente tem comunicador, né? Nós chegamos. A gente tem comunicador, né? Entre a gente. Sim. Só que vocês não têm nenhuma garantia que a comunicação de vocês é fechada, tá? Ah, sim, mas... E o Major pode escutar tudo. Vocês não têm como garantir. Ah, eu não... Ah, Natália, só pra saber se a gente tinha... Entre a gente. É isso. Entre a gente tem. Entre vocês, vocês têm... Quando vocês estiverem perto, vocês estão conversando normalmente. Não, não, digo... Se vocês usarem o comunicador de vocês, vocês vão poder falar entre vocês. Só que vocês sabem que a tecnologia não garante que essa comunicação é criptografada. Ah, não, sim, também. Então, se vocês usarem qualquer coisa importante que não é pro Major saber, ele pode escutar. Ah, não. Não, minha ideia não era nem esconder nada do Major. É só se a gente podia se separar e continuar se comunicando. E se eu quiser, por exemplo, mutar essa comunicação pra que não... Outros players ou o Major não me escutem. Eu posso? Você pode desligar seu comunicador. É só. A gente tem que ligar e desligar, né? Ele não fica ligado direto. Isso, isso. Ganhou. Fica. Tá. Aí, isso... Aí, o... O que vocês estão tendo ligados é os seus sensores vitais. Se vocês desligarem isso, o Major vai... Porque vai parecer que vocês morreram. Pelo que eu entendi, fica no pulso, né? É. Então, se vocês tirarem isso... E a gente sabe se tem alguma contra-indicação em tirar isso, tipo... Sei lá, né? É, o Major pode começar a... Não. Vocês acreditam... Não existe isso. Mas vocês podem ter problema de indisciplina só. Porque não é pra vocês tirarem. Tá. Beleza. Aí, o... O Zimi, ele... Ele parou e falou assim... Eu vou ficar no carro e vocês... Comunique se precisar de alguma coisa, eu posso dar a volta. Se precisar de escapar, se alguém fugir, eu posso ir atrás. Eu vou ficar aqui com você pra garantir a segurança. Não podemos ficar sozinhos. Sempre em dupla. Hammer, deixa o Chaplin aí no carro. Vamos comigo. Ok. É, tudo bem, né? Ninguém perguntou se eu queria ficar mais um fio. Ele tá assim no banco do motorista dos braços aí. Se você quiser, eu fico com o Chaplin. Pode ir. Pode ir com eles. Peraí, gente. Enquanto vocês vão ficar no carro, calma aí. Todos levando um chequeiro no carro. Pronto. Pronto. Eu acho que eu tenho... Muitas armas pesadas pra ficar andando no bar. Ah, isso. Eu imagino que você tá atrás, aí o Zim me vira assim e... Sabe que só um precisa dirigir o carro, né? Então, você pode ficar sozinho? Sim. Entramos em duplas? Duas duplas? Se te matarem, acabou nossa... É, mas é melhor do que entrar só três. Pelo menos entram duas duplas. Calma, nós não vamos... Não pretendo fazer uma carnificina lá dentro. Não, não vou... Vamos entrar no reconhecimento. Qualquer coisa, eu aviso vocês, se vocês estão aqui perto. Eu vou... Eu vou... Quando a gente fala isso, tá o Hammer. Não pretendo fazer uma carnificina. Tá ele checando a munição, lá. Tirando o pente, colocando de volta. Repito, não pretendo. Checando pra ver se não ganha nada. Tá, fácil de tirar. Coloca de volta. Bom, eu vou... Qualquer coisa, eu aviso o comunicador. Como eu sou Android, pode ser que eu causo alguma comoção aí no bar. Acho que não seria bom a munição. É. É bom mesmo. Nossa. Vamos... Vamos andando então, Hammer. Qualquer coisa, a gente avisa pelo comunicador. Vá com eles mesmo. Pra você cuidar desses dois. Não deixa eles fazerem nenhuma loucura. Sim, senhor. Aí eu vou... Entrem separados, hein. Boto aqui, boto nas costas, assim, e vou andar. Aqui no ombro. Apoio ela e vou andar. Vai andando com o riff. Eu tô compartilhando com vocês no mapa. Eu não gosto dessa merda, hein. Tem uns tokens no mapa, são os clientes. Tem... Eita, desculpa, eu mexi. Só tenho que gravar aqui. Uh, uh. Aí, peraí, a ideia que... Tá, o pessoal tá saindo, aí... O Zim me fala assim, Mason. Peraí, deixa eu ver. Quem que atira pior aqui? Acho que é o Mason, né? De vocês três. Quem atira pior, é ótimo. De vocês três. Porque imagina que... Porque o Hammer e o Dante são do Heavy Ordnance. Então, eu sei que os caras atiram bem. Eu e você somos dos ríferos. É, a gente é suporte. Então, você é suporte médico ainda, né? É, mas eu tenho três de ríferos. Gente, e o Silva e a Iona, eles... Vão ficar com vocês... E os outros dois... Vão ficar protegendo o carro, com quem ficar no carro. Ah, é, então... Ah, vai todo mundo e deixam... Vai todo mundo e deixam aqui com os caras, então. Com os NPCs. Tá bom. Ah, então beleza. Eu acompanho o Tenente. Eu... Eu tava tentando muito um espião mesmo. Aí eu... Eu me junto, eu me... Eu me junto com o Hammer, dou dois tapas assim nas costas dele. Aí... Quem entrou, então? Estamos nos velhos tempos. Aí nisso... 4, menos o carro. É, aí eu falo pro... Eu falo pro... Pro Maisel e pro Chaplin, eles irem separados. E mais low profile, assim, pra ficar de olho, entendeu? Não precisa ir todo mundo... É, zapaisando, justamente. Ah, gente, eu vou... Heavy Armored, né? É, vocês vão dar a bica na porta e falar... Cadê os maluco? Não fica muito, apaisando, segurando as armas que eu tô... Não, mas não é pra carregar tudo isso de arma, né, velho? Vai só com a sua pistola, mano. Low profile. O cara chega cantando a rap das armas, né? Faravaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaava Eu fiz uma cagada aqui De graça O que? O que aconteceu? O Zmash é o único que não entrou, né? Mas pra mim o Zmash era o único que estava ali dentro do bar Sim, eu estou arrumando aqui Zimijuski É o Z Eu esqueci que ele não estava com os tokens automáticos E eu não fiz os tokens Vou arrumar isso pra próxima Ah, tem problema Dutty, Chaplin, Mason e Hummer entraram no bar Isso Vai ter que começar uma piada É o lugar que você guarda o casaco O bar é um lugar mais desmovimentado que vocês viram até aqui Tem um grupo de pessoas Um grupo de clientes Umas 15 pessoas estão bebendo Tem umas dançarinas É... As dançarinas elas circulam Algumas dançam pra mesas específicas Outras ficam próximas do bar E atrás do... O bar ele faz essa minhoquinha aqui Um S Atrás do bar fica uma pessoa que tem cara de ser... O Fahrenheit ali Isso Ser o dono do bar Ser o responsável pelo bar Vocês é... O que eu fiz? Você tentou aumentar o token Então... É... É... É uma pessoa completamente careca E você não consegue saber se é homem ou mulher E... Normal Eu não gosto de homem careca E... E... Tem um olhar assim... Observador pra toda a movimentação do bar Como se estivesse atento pra... Pra evitar... É... Pra saber o que tá acontecendo Pra saber se tem alguma coisa que precisa fazer Pra manter a ordem Os clientes eles estão bebendo Estão... Estão... Estão assistindo as dançarinas Estão comendo E vocês veem que pelo menos uma pessoa Estão com um uniforme de... Mariner Mariner E... Eu dou um tapinha no ombro do... O Dante E falo assim... A gente tá muito... Não quer dar uma checada ali... Eu faço no teu assim... Faço só assim... Tipo... Deixa eu ir na câmera... Pra ti ir pra um lado e eu vou pro outro Certo... Eu vou... Eu vou garantir... Na verdade... Desculpa... É... De um lado como assim? De um lado da... Tipo... De um lado do bar eu vou pro... Porque tem... Tem bastante gente de cada lado, tá ligado? Uhum... Então cada um... A gente vai cada um pro lado... E deixa que os outros conversem com... Algum coisa, entendeu? Tipo... A gente vai só pra... Sim... Se tiver alguma coisa... Eu fico lá encostado na parede ali... Só... Olhando o pessoal... Pra ver se tem algum movimento... Ver se alguém vai querer sacar alguma arma... De... Debaixo da mesa... Ou... Ele não mexe o personagem? Não entendi... Eu deixei... Eu vou destravar de novo... Então vocês tentem só o movimental de vocês... Ah... Dá pra mexer aqui... Eu não tô conseguindo mexer o meu... Pronto... Ah... Aperta espaço... Seleciona de vocês... É... Você pode selecionar o de vocês... E falar com quem... Eu vou... Eu vou... Olhar pro Maison... Pra Maison... Vou falar... Vá lá conversar com aquele marinho... E desculpa alguma coisa... Pode ser que... Você consiga se conectar melhor com... Com um humano do que eu... Se quiser acompanhar... Eu vou ficar... Próxima, mas... Não... Próxima, mas... Não junto... Mas estou... Logo atrás de você... Caso as coisas se compliquem... Eu preferiria da... Cobertura, senhora... Se possível... Hum... Vou te dar essa colher de chá mesmo... E vou falar então com... Com o humano... Mas se as coisas se complicarem... Você... Eu estou... Próximo... Você tem autorização... Para atirar... Para matar... Pode deixar... Já arrumando... Mano do céu... O Android... Ele não mata ninguém... Você pode mandar os outros matarem... É... Eu não estou violando a minha regra não... Tô seguindo ordem... Tenente... Sinto muito... Hacker Man... O cara hackeou a... Mas poxa... O Android está acima da gente? É Tenente... Não... É Tenente... É... Mas ela é Tenente na patente dela... Não... Dá para ter... Já para ter... Já para ter... Então... Segundo o meu jogo de combate... O Tenente é quinto grau... Eu sou soldado... Minho dois só... Sou sargento... Não... O que o Coisa falou... A gente só tem tipo... Um capitão de equipe... É... Porque... Era... Era dentro do Outfit... Não do... Na... Era fora do... Da missão... O Silva está acima da gente... O resto é... Mas o Silva estava no carro... Na ausência do Silva... Não... Não... A gente é do Silva... A gente segue isso não... Vambora... Onde é que está o... O Marinho? Eu vou lá falar com ele... O Marinho? É o F... Não é? Não... É o Marman... Nossa... Onde eu fui? Você foi se esgueirando lá... Passando por todo mundo... Ele está... Ele está sozinho... Ele está... Está bebendo... E quando ele vê vocês se aproximando... Ele vê que vocês estão equipados... Ele levanta o copo assim... Saúde... Então... Vieram... Para eu passar... Esperar aí... A retomada dos transportes... Eu vou olhar sério assim... Para ele... A minha expressão é... É séria sempre... Eu vou olhar para ele... Boa tarde... Soldado... Como você está aqui? Eu estou... 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 Estou preso nessa josta... Esse planeta aqui... A minha nave... Eu poderia estar transportando... Um monte de... Desses colonos... Que querem abandonar... A Lua... Mas eu fui proibido... De levantar voos... Esses desgraçados... Da corporação... Não deixam... Fazer meu trabalho... Estou perdendo dinheiro... Colôno... Estou pagando... O olho da cara... Para sair do planeta... E agora... Não sei quando... Que eu vou conseguir voltar... Fazer meu transporte... Aí... Eu estou com um rifle aqui... Eu estou olhando... Para eles... E vou olhando para o bar... Vou olhando para tudo... Arma apontada para o cara... Caraca... Alguém sacou a arma... É isso... Meu Deus do céu... Eles tinham entrado... Com um rifle no ombro... Não era? O rifle guardou... Nas costas... Era um roleplay... Era um roleplay... Ah tá... Por isso que eu não entendi... Eu saí do carro... Eu botei a arma aqui... Arma nas costas... Tudo bem... Andar com o rifle na mão... Não é um pouco esquisito... Não... É isso que está o detalhe... O detalhe é que é assim... Ah... Mas a gente está em uma missão... Foda... Até eu puxar a arma... Alguém já pode ter vindo na facada... Mas as pessoas não sabem... É... Mas é na bandoleira aqui... Mas eu posso... Pelo menos deixar a arma... Meio que... A mão perto da minha... Da pistola? Meu Deus... Pega mal... É na bandoleira... É... Só pensa que... Agora que eu entendi... Nooo... Caraca... Caraca... Não tem... Desculpa gente... Eu vou... Vou me controlar... Eu vou... Eu vou olhar... Para o... Para o... Para o Marini... Eu vou falar... Mas você foi proibido... Por algum motivo específico? Ah... Aqueles... Aqueles bandidos da... Só falaram que a gente não pode fazer mais nada... Até segunda ordem... Não sei o que aconteceu aí... Sempre tem uns boatos rolando... Mas... Até onde eu sei... É só burocracia... Só burocracia... E aí... É dinheiro perdido... Eu já estava enchendo meu bolso com o dinheiro dos colonos... E agora eu vou ter que esperar... Conseguir... Nas últimas semanas... Fazendo transporte... Porque o elevador mesmo... Os colonos... Poucos podem... Tem acesso... Então... Quem pode... Quem quer sair do planeta... Precisa pagar... Eu tenho a... Pergunta... Né... Off... Eu tenho as fotos... Alguma tipo de imagem... Dos... Dos desertores? Ah... Eu mostrei a foto para vocês... Vocês têm as fotos... Ah... Beleza... Ah... Retardado... Estão fazendo os tokens... E aí... Tem os tokens feitos no jogo... Ah... Os Zimjuski... Ali... Já tem uma fotinha... Zimjuski... Ah... Só deixa eu pôr os tokens de vocês aqui... Aham... Maçom? Eu... Obviamente... Não sei... Não... Quando a gente tava falando de Android... Você que é Android... Lá no grupo... Mas cara... Não tem Android ali na foto... É humano... É esse... Tá vendo? É esse que Android é perigo... Você quer mostrar a foto para ele? É isso? Não... Eu vou vir aqui para ele falar... É... Obviamente um soldado... Embaixo... Como você não... Vai saber os reais motivos... Da... Do coração... Mas o meu assunto aqui... Não é sobre isso... É sobre essas pessoas... Eu estou em busca delas... Aí eu mostro as fotinhas para ele... Ele olha as fotos... É... Não... Eu nunca vi... Mas... Quem pode saber alguma coisa aí... Ó... Tem duas pessoas que sabem tudo aqui... O dono do bar... E o Tonhão... É... Ele chama... Ele ou ela... A gente nunca sabe... Chama a Faye... Mas eu acho que nem humano é... E... E... E vocês estão vendo aquela... Ele aponta discretamente... Tá vendo aquela dançarina... Você vê que tem uma mulher... Uma dançarina... Ela... Ela... Se destaca assim... Na... Na multidão... Ela é muito mais bonita que as demais... Ela... Só que... Ela tem a pele... Ela é albina... Então a pele dela é bem branca... Mas... Ela é... Ele fala... Ela... Costuma... Costuma... Conhecer bem os boatos aí... Da região... Vocês podem tentar falar com os dois... Mas... Eu mesmo... Nunca vi nada... Ela fica na janela, né? Só olhando os vizinhos... Mas eu não entendi... Onde que o pessoal tá dançando aqui no bar? Ah... Eu... Não pus os... Não pus os tokens todos... Das dançarinas... Mas... Vocês podem... Ah... Mas é que eu não entendi... O que que é... Pode ir... O Izumi já... É que ele vai... Vai pegar uma dança já... Não... Porque assim... Eu não tô entendendo... Porque tipo... Esses que tão... Não é tudo mesa? No bar? Sim... Mas eles tem dançarinas em cima das mesas... Ah... Tá... É que um bat stripper... Tem? Então... Essa dançarina... Ela tá com dois clientes... Agora que vocês precisam dar uma... Escorraçada... Eu vou... Chegar ali... Fazer uma cara feia... A gente ouviu... Essa conversa era toda... É verdade... Acho que eu não vi... Eu tô do outro lado... Não... Só se o... Se o... Se o Chaplin deixou... O comunicador ligado... Que eu tava falando... Então eu deixei... Eu não tenho... Eu não tenho nada a esconder do meu grupo... Meu Deus... Eu vou chegar no... Nesses dois clientes deles ali ó... E vou... Fazer uma cara feia assim... Pra vocês acabou... Hã? Que? Pra vocês acabou... Acabou o que? Quem é você? Tentar fazer... Tentar fazer meu intimidate no... Fala aí... Vai meter o louco... É... I put the crazy... Daí... Como é que funciona? Eu consigo fazer o meu... Fica duas vezes na skill... Ah é? Aqui no caso seria manipulation... Certo? Isso... Ele vai somar automaticamente os atributos... Só que eu sou um cara especial... Pô garoto... Joga muito... Joga muito... Joga muito no Corinthians... Você... Falhou... Tá... Parabéns... Parabéns... Você pode dar um push... Como é que funciona o push nesse caso aí? Você aperta o push... Você vai ganhar um ponto de stress... Vai ser seu primeiro... Você já vai rolar com esse ponto de stress... Ah eu vou dar push... Deixa eu clicar aqui... Vamos ver... Eeeeeee... Só clicar... Caraca velho... Não acredito nisso... Você não foi muito convincente... Eles só ficaram te olhando... Não mas... Eles não me escutaram né? Eu falei... Cai fora! Não mas... Que violência é essa? Apaguei aqui... Cê tá querendo... Cê tá querendo... Cê tá me ameaçando? É... Eu coloco assim... Ah... Dante... Me dá uma reforça... Eu de onde eu tô aqui... Eu vou... Vou dar uma olhadinha... Eu tô olhando assim... E eu falo... Pra dar cobertura... Você já foi melhor, Hammer... Daí eu caminho até lá... Maldito... Bom... Quando vocês... Os dois... Se aproximaram deles... Os três estão cercando eles... Agora eles... Não... Eu vou olhar... O que tá acontecendo... Com o cara de quem... Se der alguma coisa errada... Ele vai se intrometer... Eu vou tentar dar uma... Uma distraída nele... Pra minha conversa... Tá... O... O... O Dante pega assim... Olha... É o seguinte... Eu... Eu olho assim... A gente precisa de informações dela... E é isso aí... Rola um... Rola mais um... Mas você pode pôr mais um... Porque vocês estão agora em vantagem... Então eu boto mais um lá embaixo... Isso... Boto mais um aí... E aí rola... Duas vezes o skill... Manipulation... Isso... Boa... 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 É isso aí... Tá bom... Tá... Entendi... Eles levantam e vão... No bar... Mais alguém demonstra interesse na movimentação que eles estão causando? Ah... Vocês escutam uns burburinhos assim... Gente cochichando entre si... Gente olhando o que tá acontecendo... Eu fico de olho em todos... E... E você vê que algumas pessoas estão interessadas no que tá acontecendo... Mas... É aquele interesse... Ninguém se destaca né? Ninguém se levantou... Ninguém se destacou... São... São colonos... São pessoas... Que... Que parece que... Por enquanto... Não... Só tão vendo... Só... E depois voltam a beber... Voltam a conversar... Esses... Esses dois que estavam com eles aí... Com a dançarina... Eles vão pra onde? Eles vão pro outro lado da sala... Do outro lado da sala... Pra sentar em outra mesa... Tá... Eu fico de olho pra dormir nele... Sim... Eles ficam de costas... De costas... Pra vocês... Bom... E nisso... Vocês se aproximam... Do... 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 Ok... Ele falar... Vocês tão... Vocês tão com aqueles dois ali? Não... A voz dele é bem... É... É... É uma voz... Que não mostra emoção... E pra você... Que é um android... Você desconfia... Você tem quase certeza que ele é um android... Pelo jeito que ele fala... Ah... Eu vejo sempre e falo... Não... Nós... Estamos em uma investigação E eu não faço ideia do que eles arruaceiros estão fazendo E vocês estão investigando o que no meu bar? Porque eu não gosto de investigações no meu bar Sem que eu saiba do que está acontecendo Não, mas a investigação não é sobre o seu bar O senhor pode ficar tranquilo E é sobre o que? É sobre alguns sujeitos que passaram pela cidade recentemente Talvez você possa conhecê-los Quais sujeitos? Aí eu mostro assim discretamente Não sei se tem mais gente sentada ali no balcão E eu vou prestando atenção para ver se mais alguém presta atenção Na nossa conversa aqui no bar Ele dá uma olhada nas fotos É, eles estiveram por aqui sim, ontem Eles se reuniram com uma pessoa que não está nessas fotos E tiveram uma discussão Pus eles para correr Porque eles estavam incomodando os clientes E todos eles saíram bravos Cada um foi para um lado Cada um saiu de uma vez Mas eles estiveram aqui sim E... Mas essa quinta pessoa Que vocês não estão nas fotos Ele não quis sair Eu estou achando que... Achei que ele estava envolvido por um insurgente Chamei a polícia e ele foi preso Mas sobre o que eles discutiram? Não, isso é... Um bom dono de bar não escuta a conversa dos outros Ou se escuta não sai contando Não há nada que eu possa fazer para você pensar melhor sobre essa regra? Não Então, nós iremos prosseguir na investigação em outro lugar Tomem cuidado com o que vocês estão se metendo aí Por quê? Como eu falei Um das pessoas que estavam envolvidas com eles Eu desconfio que seja um insurgente Seja pessoa ligada ao Botos E o Botos É um problema que... E você sabe onde eles costumam se reunir? Isso você teria que encontrar um deles E arrancar essa informação deles Eles não costumam compartilhar Ou pelo menos não deixam ninguém vivo Que não seja um deles E que saibam onde é o lugar que eles se escondem Você disse que um deles foi preso ontem, então Um deles foi preso A única coisa que eu sei de substancial é isso A gente sabe onde ficaria o presídio daqui, no caso? Sim, tem uma delegacia no mapa Beleza Bom, então Enquanto isso Enquanto vocês estavam tendo essa conversa A dançarina viu que vocês espantaram os clientes deles Ela senta na mesa e fala Bom, já que vocês espantaram os clientes Agora é a hora de vocês me pagarem pelo meu serviço E aí a gente pode conversar Eu posso só fazer uma coisa antes Pelo que entendi O Chaplin está com o comunicador ligado Aí eu usei o meu comunicador Eu falei Chaplin, pergunta para ele quem é Botos Chaplin, pergunta para ele quem é Botos Eu vou perguntar então É, vou perguntar se ele conhece esse sujeito Então pergunta aí É, você conhece esse Botos? Ele já veio até o seu bar? Ha! Como? Quem? Todos conhecem Botos Botos é um dos líderes dos instrujentes E não, ele nunca esteve no meu bar Provavelmente não é dado a diversões É, eu acho que ele está mais preocupado em matar mariners Do que vir no meu bar Eu vou ficar sério Aí eu vou sair do bar então Mas não está simples, sério É, foi isso que eu pensei Vai ficar tão sério Que vai dar um sorriso Menos com menos alma Mas eu vou sair do bar então Pode movimentar o seu token aí Eu só vou quando eu passar assim pela mesa dos dois aí Eu vou dar uma cena assim com a cabeça E eu vou voltar para o carro Eu não vou fazer nada porque É, é verdade Você disse que não estava com a gente Mas deu discreto, discreto, discreto Então a pessoa curtiu E a dançarina está esperando Para vocês darem alguma coisa Vocês têm algum trocado que vocês podem dar para ela Eu ia perguntar antes Porque a gente está com zero dinheiro É, não Trocadinha assim de pão, sim Caraca Trocadinha de pão Está valendo nada Não é ruim, mas não está valendo nada Nossa Dinheiro para uma saia de emergência Bom, eu tiro Eu tiro o trocado do bolso Boto em cima da mesa Isso de informações dessas pessoas aqui Elas podem estar em perigo E eu E eu boto as quatro fotos assim Ela olha Esse daqui, ó É Um deles Deixa eu pegar a imagem deles aqui Eles podem estar em perigo E é muito importante que nós Ela apontou para o Carvalho Esse aqui estava aqui ontem Ficou Me chamou para dançar Dancei Aí Depois ele foi resolver uns assuntos Arrumou um encrenque Não me deu nem a gorjeta Esse filho da puta E saiu sem pagar nada Bom Se ele estiver em perigo Tomara que Que ele pague pela falta de educação Ele vai pagar E para onde que ele foi? Não O cara não pagou Eu vou seguir ele na rua Não sou Sou selvagem, né? Falar assim Calma, calma Eles pareciam Só esse você viu? É Que conversou comigo Foi só esse Mas os outros estavam também aqui Pode ser que sim Mas Esse aqui eu lembro bem Porque não pagou o que devia Bom, tudo bem Ele parecia estar preocupado com alguma coisa Ou estava só relaxando Enquanto eu estava dançando para ele Ele não parecia preocupado com nada Depois Eu deixo todo mundo relaxado Nunca vi alguém sair daqui sem estar relaxado Bom, interessante ele brigar Ter discutido depois Você estava com o seu comunicador aberto nessa hora? Mas ela falou que ele discutiu e foi mandado É, ela falou que arranjou umas confusões e saiu fora Ah, é Foi Eu falei isso Acho que você está meio confuso É Muitos clientes E ele comentou alguma coisa de sentido particular? Não, eu não costumo conversar com meus clientes Eu só danço Às vezes alguém está com a boca aberta, né? É Se vocês tiverem mais dinheiro, a gente pode ver Eu levanto da... Eu estava sentado assim na cadeira Eu bato dois tapinhas nas costas do Hammer Bom, agora é contigo E daí eu saio Tá lá, eu tiro uma granada do lugar assim, né? Um dos bolsos que tem ali Eu abro um zíper Como é que é o dinheiro aqui? Você pulsou moeda? Dinheiro? É, dólar, dólar Pega, tira a pistola para fora, né? A pistola cai na mesa Eu pego assim e tiro um dólar É Coloco ali na mesa e empurro para ela Segurando aí na nota É, o que que... Com esse valorzinho aqui, o que eu posso te dizer É que eles saem daqui às 12 horas da manhã Caraca, boa informação, hein? Eu pego de volta o dinheiro Não, o que que é isso? Ela põe a mão em cima do dinheiro Você postirou, agora é Você pagou pela informação Se você queria mais Pagasse mais Vamos abaixar o tom de voz, né? Você quer que eu... Você está me ameaçando? Ela aumentou o tom de voz dela Não, eu estou sugerindo Ela grita Ah, então vocês estão atrás Dos quatro caras que vêm aqui Ainda tem coragem de ameaçar Mas antes dela gritar É isso? Vocês estão caçando os insurgentes? Vocês são caçadores insurgentes? Ela grita Eles estão atrás dos insurgentes Aí você vê que começa um zoom 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 no bar Eu viro aqui e eu falo Como é que a senhora sabe que eles são insurgentes? Ou como é que... Não, ela já está gritando já Ela está fazendo escândalo E você vê que o zoom zoom está crescendo Lá na multidão Do que está no bar As pessoas, todo mundo parou Eu falo assim Eu quero que se foda E eu só vou ver as costas Eu ia falar exatamente isso Esse povo aqui não merece atenção mesmo Pega o dinheiro que eu estava segurando Na minha mão lá Devolve Me dá essa merda É o dinheiro do leite das crianças Isso não vale nem um décimo Desse dinheiro mesmo Aí cai fora Tá certo Continua com o seu showzinho Continua né Continua e todo mundo gravou bem em vocês E é pra gravar mesmo Gravou a arma de dois metros nas minhas costas? É pra gravar mesmo Quero matar esses engraçados colunos aí Ela falou que ele saiu as duas da manhã, é isso? Isso Bom, eu só comento com o Hammer Bom, eles sabem Eles sabem que eles são insurgentes Então Então a coisa está ficando Está ficando bem explícita Cada um desses colunos aqui Nenhum deles presta É tudo insurgente Essa raça Está pouco se lixando pra gente Então Estou pouco me lixando pra eles Vamos nessa Que eu talvez tenha uma teoria Bom, aí Lá do carro a gente consegue ouvir? Zoom, zoom, zoom Vocês escutaram o que estava Com o comunicador estava da hora Não, é que eu não sei Vocês estavam com o comunicador aberto também? Claro Sempre aberto Ah, tá Sempre aberto também Pra não ter que repetir pra vocês Tudo que eu falei pros outros Ah, não sei né É, mas a gente pode assim A não ser que a pessoa fale Com a pessoa A gente sempre com o deck está aberto É, exatamente Achou, acho que legal Tá bom Tá, então é nisso Que começou esses luzes hoje Liguei o carro E... E estava só esperando eles Eu vou dar uma última olhada pra porta Pra ver se tem gente ali Ninguém saiu atrás de vocês Tá Tão de covarde Vou entrar no carro Falou o cara com um rifle desse tamanho Encontra um monte de maltrapilha M maltrapilha Descomum Tá, eu entro no carro e falo Bom, pelas informações que nós temos Eles saíram às duas horas da manhã Mas eles saíram tranquilamente Antes ou depois da briga Antes do... Não, posterior à briga Tá É... O que eu... O que eu indicaria Tem algum albergue Alguma coisa assim Tipo que o pessoal Durma Tipo algum lugar assim Meio... Que abrigue esse tipo de gente Tipo insurgente Ou colonos Assim, meio... É... Como você viu Tem muito... Muito colono Que tá... Que tava tudo... Estão tudo abrigados no... No aeroporto Tentando fugir No spaceport Então a cidade Tá com muitos imóveis vazios Muito provavelmente Se alguém quiser fazer... Ocupar um imóvel vazio Pra ficar escondido Ela teria facilidade pra isso Então ela não precisaria ficar Num albergue oficial Porque tem espaço de sobra na cidade A cidade está bem deserta É... Tinha 200 mil Agora você tem 2 mil, né? É... Tá, isso foi no dia anterior, né? Isso No caso na madrugada anterior Eu comento então Bom, se eles saíram Umas duas horas da manhã Eu acredito que eles Não devam ter ido muito longe É muito perigoso aqui de noite Como é que... De madrugada Assim... A criminalidade... A criminalidade... Seria tranquilo Agora... Porque... Sempre foi uma base Bem vigia... Bem segura Com... Com... Forças militares Tudo mais Agora o perigo que tem É de um ataque de insurgentes E qual é o nível de... Ah, vou fazer muita pergunta Sim, porque como é investigativo Você tem uma base É... O nível de patrulha na rua Nesse horário, assim Não, não tem nada Os... A patrulha saiu Os mariners não estão... Não estão circulando mais Eles estão protegendo Os pontos... Ok Nem de dia A cidade, ela tem... 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 Tem os policiais Eles são os únicos que fazem Só que... Das patrulhas Das patrulhas Mas os mariners pararam tudo Não, tudo não Tá, e dos policiais Tipo, de dia À noite Eles costumam fazer Ah, isso Isso eu não tenho Muita certeza E a delegacia É onde? Marshall Station? Isso Isso Tá próxima Vamos pra delegacia É, a gente vai pra delegacia Alguma coisa me diz Que aquele cara não quis sair Exatamente foi pra lá Alguma coisa interna Ele deve ter ido comunicar Não, ele foi preso Ele foi preso Mas porque ele não quis sair Ele se recusou a sair Bom Algum interesse Ele tinha em ser preso De qualquer forma Ele é a última pessoa Que viu O parque do desertor Você tá achando Que ele foi preso De propósito? Pode ser É uma hipótese A hipótese é tão boa Que até perdeu O sotaque rosto Eu preciso entrar no personagem Todos os outros saíram Antes dele E ele insistiu Em ficar até a polícia chegar É um ótimo palpite mesmo Muito bom Outro palpite meu Eu diria que Por eles saírem As duas da manhã Do bar Eu acredito que eles Talvez estivessem Ou dormiram Na região Do bar Eu acredito que eles A esse horário Eles teriam de tão longe Que horas são agora? Mas por que eles não Poderiam ter ido tão longe? Vocês estão no começo da tarde Assim Mas como eu falei A sensação temporal É muito O tempo inteiro É meio parecendo noite Mas por que eles não Poderiam ter ido tão longe? Porque talvez Bom Se eles passaram O dia inteiro Enfim Fazendo as coisas deles Eu acredito que na madrugada Eles estivessem cansados E dificilmente Eu acho que eles iriam Percorrer Boa parte da cidade Pra ir dormir muito longe Ou eles podem ter consumido Na ProLev E seguido em frente Por mais Assim A gente tem acesso As câmeras das ruas? As ruas tem câmera? Alguma coisa assim? É Ter câmera tem Mas quem tem acesso A isso É a delegacia Ah A gente pode pedir O horário da câmera Das duas da manhã Certo Vamos Pra delegacia então Vamos ver Talvez Uma das hipóteses De ele querer ser preso É pelo fato De ele Dos outros Quererem apagar ele Realmente Por alguma informação Definitivamente Eu tenho que ter isso em mente Mas seguro Vai ser na dreia Eu só falo isso Porque se ele Realmente Tem alguma informação Que os outros Queriam que Apagá-lo Pode ser que eles Ainda estejam por perto Mason Se você perceber Que sua hipótese Está correta Ameace-o falando Que vai dar um jeito De soltá-lo De delegacia Aí Chegando a delegacia Fast travel Fast travel É que a gente Não liberou a delegacia Ainda O ponto De delegacia Bom Vocês Vamos se aproximando A delegacia A delegacia Também Vocês Tem um Estacionamento Que vocês Podem parar O carro Mais seguro Dentro do espaço Da delegacia Ou vocês Podem parar Na rua Quanto tempo De caminho Só para ter uma base Do tamanho Ah A cidade Mesmo no auge Ela tinha 200 mil habitantes Então você pode imaginar Que é uma cidade É uma colônia pequena Esse veículo Então a gente Não precisa nem Pelo menos não Nesse momento Vocês falam Qualquer 15 20 minutos No máximo De um lugar para o outro Se for GTA Ou é 5 minutos Ou é 50 Porque a gente Fica batendo lá na montanha Querendo subir Só para ter uma base De tempo A cidade é mais ou menos Pequena Vocês não estão Precisando Se preocupar Tanto com isso Pelo menos nesse momento Ah então Vou Estacionando lá Na delegacia O Silva e a Iona Eles já se prontificam A guardar o carro Vocês podem Vocês todos querem entrar A gente fica aqui Eu vou entrar Eu entro junto Eu entro também Eu vou bater papo ainda Preciso bater as pernas Um pouco Eu vou andando lá Na delegacia Certo Eu vou compartilhar Aqui o mapa Da delegacia O C Está na delegacia São os tokens Dos policiais Cop É no caso Tiras E essa é a louca No caso É colonial Marshall Mas Está certo Errou Eu vou Scores 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 Estou sentindo Uma certa implicância Dos E Toda teoria Que eu boto Na mesa O cara Quero saber O porquê É porque ele é traidor Eu voto nele Vamos fazer reunião Pum Pega Eu estou tendo Um probleminha aqui Eu não consigo Pôr os tokens Tem como marcar Alguma coisa Deixa eu fazer um teste Aqui De porco Vamos pôr o grid Esse grid Não vai valer nada Tá Ué Por que ele não está indo E qual a relação Dos policiais da colônia Com os marines Queria ter uma noção Disso também É Vocês não perguntaram Tudo Mas são forças Complementares É Eu acho que Imagina que eles Sejam A gente é Sérbio Agora eles não veem A cidade É Tipo Polícia Exerce na vida real Deve ser isso Eu compensei Mas que caralho Se eu não me engano A polícia Não é mais Pesada Bom Tudo bem Pode só falar Onde a gente está Não tem problema A polícia Está atrelada Ao governo Do estado E o exército Está atrelado A federação Estava tentando Lembrar o nome Daquelas séries Lá Do Tipo C-Site É que tinha um Que era só Do Do exército I really wanna know Deve ter a versão russa Dessa música Zundrive Kutnore Zundur Zundur É Tem alguma coisa Cagada Depois eu vou ter que Pesquisar aqui Eu vou pôr N-C-A-S Que é da marinha Que vai ser por letras Só pra vocês estarem aqui É um D de Hammer O E de Zuisque Zuisque A gente vai na ordem Que está aqui O D é o Gim O D é Amazon O F é o Hammer O G vai ser o Dante E o H Talvez eu tenha Talvez eles tenham feito De um jeito Errado Os tokens de vocês E aí Ele não está circular Por isso talvez ele não esteja entrando no mapa Depois eu vou tentar descobrir o que aconteceu Não tem G Então vai ser H Vai ser na ordem alfabética Tá Eu sou o E então Na ordem alfabética E que mostra ali em cima Isso Isso Aí a gente vai fazendo assim Então Entendi Essa ordem é pra que exatamente? Só pra eu saber onde vocês estão se movimentando Se a gente precisar De alguma coisa Tipo o D é o É tu O E é o Amazon Se você pôr a primeira letra do nome de cada um também dá Mas é que o Chaco Não tem todas as letras Ah tá Não tem todas as letras Tá tem cinco aqui São vocês cinco Tá Então Beleza Então Eu vou dar uma Checarinha Tem um policial aqui na recepção Quando vocês entram Vocês entram todos juntos O policial ele olha pra vocês Ver que vocês são mariners E já imagina que Vocês não estejam A passeio Bate com o Timês? É Ele não bate com o Timês Porque ele não é marina Mas ele olha pra vocês É Boa tarde Oficiais Vocês Precisam de alguma coisa? Boa tarde Precisamos Estamos conduzindo uma investigação Precisamos de algumas informações Que tipo de informações? Com quem que vocês querem falar? Eu Meus amigos aqui terão alguns pedidos Propos O meu pedido é pra Preciso Acessar as câmaras de segurança Do distrito Vocês Pra fazer isso Vocês precisam conversar com Com o chefe da delegacia Eu não tenho Traga ele então Ele tá Ele tá no meio de um De um De um interrogatório Vocês querem que eu interrompa ele agora? Sim Um interrogatório Com base no que? Digamos Digamos que cada minuto que perdemos Nossos alvos podem estar Mais longe do nosso Eu gostaria de saber quem estava de patrulha ontem à noite Eles estão aqui? Vocês podem jogar o Manipulation Vocês podem ver quem tiver a melhor opção E como vocês estão todos juntos Vocês podem jogar com mais um Eu tenho zero Zero Só pra ele Manipulation pra quem que é? Pra convencer ela a chamar o Manipulation Pra convencer o policial a chamar o Meu empatia é 2 Só serve pra dar porrada O meu é 5 O meu é 5 Porque eu ainda consigo usar força Pra manipular Nossa É, é Tbilis Então vai? É, mas nesse caso não Nesse caso não dá pra usar É, o Chaplin tem 4 É o melhor Ah, é de empatia, né? É, eu tenho 3 Ah, meu Que isso Você joga com mais um Tá Boa, Tenente Nossa, eu jogo demais Só a pessoa manipulativa Você teve um instante Deixa eu te dizer Lembra que eu falei Aqui, quando você tem um instante Você pode usar algumas coisas Deixa eu te dizer Manipulation Você pode fazer com que o seu oponente Faça o que você quer Sem demandar qualquer tipo de favor Seu oponente faz mais do que você pediu Ou seu oponente Fica tão impressionado por você Que ele vai tentar te ajudar Mais tarde de alguma outra forma Eu posso escolher quantas opções? Uma Além do sucesso Tá Eu vou escolher a terceira opção Pode me ajudar no futuro De alguma forma E aí no roleplay assim Eu só dou um olhar pra ela Um olhar superior de oficial pra ela E ela quebra a vida Um policial É, ele fica olhando pra você E fala Não, não Você É Meu irmão foi um mariner Eu sei como que é Eu sei como é importante ajudar Eu vou lá chamar Vocês podem esperar na sala principal É o que está escrito Bullpen Eu vou parar ele assim Vou só Por favor, você teria informação de que Se essa pessoa que está sendo interrogada É a que foi presa ontem De madrugada Sim É o próprio Poderíamos acompanhar o interrogatório Eu vou chamá-lo E aí vocês conversam com ele Pode esperar um pouquinho Na sala principal Não deixe atrapalhá-lo Aí gente Só pra Só pra Só pra Só pra Uma coisa O Aqui É igual O O forbidden A gente faz por zona Só que Aqui Como que O que vai determinar Uma zona Tudo que tiver Tudo que tiver barreira Então por exemplo Isso aqui Tudo é uma zona Mas Isso aqui Já seria outra zona Sim Por causa da porta ali Essa zona aqui Tá contígua A essas zonas Que estão aqui Tá Uma zona de câmera ali Ah então ali Cada um é uma zona Cada um é uma zona E o corredorzão É uma zona só Ah então as zonas aqui São um pouco menores Do que no forbidden No forbidden Sim Mas podem ser maiores Mas pode ser É Quando tiver espaço aberto Elas podem ser É É Ela é maior A zona O jeito que eu troto O meu sistema É assim também Olha que legal O forbidden ele divide Assim também Mas às vezes Você consegue ter um conjunto E aí Se vocês olharem lá No livrinho Que eu mandei No arquivozinho Que eu mandei Com uns resumos Por exemplo Se vocês tiverem que atacar alguém Vai ter Cada arma tem um alcance E aí Vai ter aumento Vai ter mais ou menos Bônus Por exemplo Se você fizer o O medium é menos um Long é menos dois Engaged É É menos três Por causa do tiro Porque ele tá muito perto Se for short Não tem mais nada É parecido com o formido Mas é isso Antes da gente ir lá Para o lugar Para a gente ir Eu posso tentar dar uma Fussada no computador Da recepção? Pode ser pode Mas os policiais Tem policial Que pode escutar Você mexer Mas eles estão me vendo Você tá vendo Tem três policiais aqui E se você entrar Aqui por trás Você pode fazer Algum batalho Você vai ter que fazer Um teste De mobility Contra a percepção deles Se eles escutarem Agility Agility Bom Enquanto vocês estão pensando Você vê que ele tá voltando E como vocês ficaram discutindo Aí vamos não vamos Ele chegou Ele vai atender vocês em minutos Pode esperar ele lá Esperar onde? Aqui no bullpen Que eu só tô vendo Dois esperando Ah não sabia Que a gente podia mexer Eu sou qual? Você é o primeira letra Que seria no caso Você seria o D Ué cadê o G? O G não tem É Falou pro H Ah então eu sou o H Isso Então eu sou o H Aí ele falou pra gente Ir na interrogation room É isso? Não Vocês vão esperar no bullpen Ah pensei que a gente já tava esperando No bullpen Ele falou pro H Eu sou o H Tu é o próximo Nós estávamos na entrada Ah tá A gente estava na entrada Não G é o H É que eu manipulei você Achei que eu era o D Põe a patente aí Vamos fazer pro patente aí Ele se aproxima de vocês Vocês veem que ele tá Com uma placa de identificação O nome dele é Mike Dodge Ele tem um bigodão assim E tá um pouquinho Acima do peso Ele tá com uma pistola No cinto assim E tá com Com um computador de mão Que é onde Vocês imaginam Que ele Anota as informações Do Do distrito E ele sai por cima de vocês Boa tarde Mariners Quem que é o comandante de vocês? Nosso comandante Tá lá no carro Mas aí a gente veio aqui Pra fazer uma Investigação E acredito que Você tá Interrogando exatamente O que nós viemos atrás Ah é? Eu tô Tô interrogando Como vocês sabem Quem que eu tô interrogando? O recepcionista Apontou pra gente Ah É A gente prendeu ele Ontem E prendemos um Uma pessoa não identificada Alguém me perdeu em frente Eu tô Verificando aqui Com ele Porque a gente tem uma desconfiança Que ele Que ele Que ele Tá ligado aos insurgentes E assim que eu terminar De interrogá-lo Eu vou Eu vou deixá-lo Eu vou encaminhar os dados Pro Pro Comandante de vocês Na base E E depois Tentar descobrir Quem é esse Desconhecido Que a gente Que não tá em nenhum registro É Até pra adiantar um pouco O que conseguiu descobrir dele? Por enquanto nada Ele é linha dura Tá Tá mantendo silêncio Já tentei de tudo Já dei até uns murros Na cara dele Tá E Você tem outros Outras pessoas presas aqui? Então Como eu falei Tem esse Sujeito Desconhecido Que ele não tá preso ainda Mas tem algum Tem algum outro? Não Mas os dois A gente Os dois chegaram aqui De ontem pra hoje Bom Nós não temos muito tempo Então você Direto com você Nós podemos Se ajudar Temos algumas informações Nós podemos obter mais informações Então Credo que será De interesse mútuo Que a gente se ajude aqui E o que que Certo? E que tipo de ajuda Que você tá me propondo? Eu tenho o horário Onde um dos Desses Agentes Que nós estamos procurando Quem são esses agentes? Vocês tem documento deles? Você tem um dossiê deles? Sim Posso ver? Aí eu fui Claro Eu fui Mostrei pra ele As fotos Com os dossiês Ele vai olhando as fotos Ah curioso O desconhecido É um deles É o Ruiz Era o que eu tinha imaginado Também E eu tenho um horário Que eles saíram Se nós podemos Tiver acesso As câmeras Podemos de repente Identificar os veículos Também Tá tudo bem Eu vou pedir Eu vou pedir pra alguém Pra um oficial Um oficial Separar as informações Das câmeras Mas Vamos ver o que consegue Se vocês quiserem Interrogar esse tal De É o Ruiz O nome dele? Sim Vocês podem Ele tá na área De holding Aqui na área De depósito Porque a gente Não sabia se ele Eu indicaria Eu indicaria O Hammer Pra Acompanhar O seu O seu interrogatório Ah então rola O Manipulate Aí porque aí já Não tem um monte Pra ele É Eu gostaria que o Que o próprio Hammer Rolasse O Manipulate Eu vou lá Falar com ele Tá Alguém 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 Consegue me ajudar Nisso Como é que é Essa questão Como ninguém Se prontificou Não Não Eu posso ajudar Também com a minha Não Você acabou De falar Que você vai lá Ah Mas antes Tá Os dois caminhos Que eu vou Cozinha os dedos Aí Cara Não Por enquanto Não Pode deixar Que eu sei Fazer meu trabalho Eu vou Mas a gente Pode acompanhar Pelo menos Não precisa Entrar na sala Vocês devem Ter uma parte Pra acompanhar Quando eu terminar O interrogatório Eu passo Meu serviço Pra vocês E vocês Se vocês quiserem Vocês podem Conversar com ele Quando eu terminar Ninguém Tá duvidando Do seu trabalho Mas como Você mesmo Disse Bom Você tá tendo Dificuldades E o Hammer Ele era o melhor Nisso O tempo urge Você pode Dar um push Aí Com esse argumento Você pode Dar um push Tomar um Estressão De graça Aí Cara Dá um push É Dá um push Eu tô ajudando Eu falei O tempo urge Eu tô lá Postando Minha push Pode ser Bota aquele Mais um Ou não Não tem como Dar push Não é push Não Não tem mais um Ué eu não dei mais um Ah o dado Estresse Ui Ui Não deu nada Não deu nada Você É Você teve Você teve um teste De pânico E você começou A ficar Esse Esse policial Ele tá te deixando Bem nervoso Assim Então você Mas você conseguiu Manter os nervos No lugar Mas mesmo assim Infelizmente Você Eu Deixe nos ajudar Qual a dificuldade Calma Tenha calma Tenha calma Rapaz Tenha calma Eu tô fazendo Meu trabalho Esperem aqui Assim que eu terminar Vamos lá conversar Com o Staudio Riz Quanto tempo você precisa Eu não sei Vamos ver daqui a pouco Daqui a pouco eu volto Tá difícil Aí nisso O Zeme Ele olha assim Tchau Fala lá Vê se você consegue Melhor aí Na lábia do que eu Vê se você consegue Tirar alguma informação Lá do RIN E enquanto isso Eu vou Chegar as Gravações Ver se eu identifico Os veículos Não pode deixar Eu vou Eu vou falar Com o RIN E já que O Hummer Não pode acompanhar Ele poderia ir Com você Peraí Por que que o Hummer Não pode acompanhar Não pode acompanhar Não pode acompanhar A investigação Ah tá Não Peraí Mas eu não entendi Você quer Mas eu Não pode falar Com o cara Mas eu não entendi Não vai todo mundo Lá falar Com o Riz Não Fala com o Bandeirante Não Porque a gente Quem era o Chaplin Falar com o Izzy É Assim Foi o que o Zee Falou Pro Charles Falar Porque os dois Estavam batendo boca Lá com o policial E falou Ó Vai falar Com o RIN E você vai fazer o que O Zee Nesse meio tempo Eu vou Checar Eu vou Checar Eu não entendo Nada de pessoas Não sou bom Falar com pessoas Eu vou Ver o que eu faço Que é Entender de carro Vamos ver Se conseguiu Então é melhor Você Só um O policial Que tá cuidando Das câmeras Esse aqui Que eu tô mexendo Que tá de frente De câmera Chamada o Records Quem quiser se aproximar E acompanhar o trabalho É ele que tá fazendo Levantamento Você já pode fazer Isso em loco É melhor Vocês traírem Esse policial Pro O DIN Ter algum tempo De pesquisar O registro Enquanto eu vou Falar com o Izzy Vocês viram Só um parênteses A mão do Do Dante Deu uma tremida É Deu uma segurada Assim Mas E cuidem E cuidem Também Do Do colega De vocês Eu olho Assim Pro Hummer Cuida aí Pro seu amigo Dante tá bem Deve essa mão Tremer mais Eu coloquei o token Ela na pistola Faz outro terror Mas o Dante é um cara Ou o Dechamina Porque é Dechamina Mas agora é um cara É isso Por isso que é o Broderage Por isso Eu coloquei um token Onde o Rizzy Tá Então vocês podem Movimentar É É É É É Na live Sua imagenzinha Tá Original Tá Tá Menininha Lá Ah peraí Então Desculpa Eu dei uma dormida Então É Eu achei que tudo Estava rolando Enquanto a gente Estava conversando Com o cara Se eu puder Ir acompanhar O Rizzy Por isso que eu tinha Sugerido Pra ele acompanhar Pra entrevistar O Rizzy Já que não ia Participar Dentro do interrogatório Ah Isso aí Entendeu E aí Eu quero ir com você Ver as câmeras Beleza Então se ajeitem Aí no mapa Todo mundo As câmeras Poder Dante Se você quiser Ficar de olho Aqui Pode ser que Fique de olho Na movimentação Eu tô lá É muito estranho Temos Você vai no Rizzy Também? É Eu já tô lá Se quiser falar Vou ficar aqui Vamos olhar as câmeras Beleza Bom Quando vocês se aproximam Essas portas Elas estão todas Estão destravadas Vocês podem abrir Por fora Pelo menos Vocês conseguirem abrir E aqui Você vê que tem Uma portinha também Que dá pra vocês Abrirem só clicando E o Rizzy Nesse momento Ele tá de costas Olhando pra parede A gente consegue Entrar na célula Consegue Consegue? Sim Ele tá aberto Entrei E sentei na cama Quando a gente tá entrando No corredor Eu falo baixo Lembre-se Vivo O Rizzy Continua de costas Você vai tocar nele? Eu vou chegar assim Atrás dele E falar Soldado Nós estamos aqui Por ordem do comando Ele parece que tá Ignorando vocês Para levar você de volta Para a base Continua ignorando vocês Eu vou pegar na mão Começa a me irritar Eu vou colocar a mão No ombro dele E puxar assim Para ele virar de frente Para Quando você faz isso Você vê que ele tomba O peito dele Tá todo estourado Por dentro Tudo devorado E cheio de sangue E vocês escutam Um barulhozinho Vindo do corredor Eu tô Eu tô no corredor Ah, você tá no corredor? Eu tô no corredor Eu não entrei na cela Então faz um Todo mundo ficou quieto Eu já tô em pânico Você ficou no corredor Então você escolheu a morte Então você escolheu a morte Eu faço um teste Observation Observation Eu não tenho nada Boa, galera Você pode jogar aí Joga o que tem, cara Aê, mano Mas foi o dado Estresse ali O que isso significa Significa que você teve um sucesso Boa, time Meu Oh my God 4 drones Você foi surpreendido Por um monstro Que caiu Saiu de cima da tubulação E caiu na sua frente É uma criatura enorme Tota preta Com uma gosbis Correndo o corpo dela Enorme Você faz um teste de pânico Primeiro lugar Puta merda Boa, Rafa Escapamos dessa A gente tá vendo isso Dentro da cela Sim, vocês estão E vocês podem fazer um teste de pânico Tá, mas eu Primeiro Eu coisinha um estresse Porque toda vez que tu vê um alien Tu aumenta um estresse É, você ganha Eu falei errado Você faz o teste de estresse Eu faço o teste de estresse Você vai na sua ficha Vai na sua ficha E aperta o panic roll Eu também faço Todo mundo faz Mas vocês não tem estresse Tá, você segurou Você segurou Tá bom A mão tá tremendo Sim, tá tremendo O meu fala que eu não consigo fazer isso Ah, você não faz Você não tem estresse Tá jogando o easy Tá jogando o easy Tá jogando o easy Comprou o Comprou o Comprou o Você não fica Em pânico, né É Quem que tá aqui na sala Eu e o Hammer Fora Não, quem tá nessa zona aqui É Eu e o Chaplain, eu acho Não Eu e o Mason, não Não, o Mason não tá ali É o Hammer, Chaplain e Dante Isso Tô tirando aqui E tem o Rizzi também Que tá O Hammer, Chaplain e Dante Então, é o Chaplain Que tá fora ali comigo Não, eu tô dentro O Chaplain tá dentro Então botou o personagem dentro, né Fih Eu não tô conseguindo Ah, agora foi Eu que tô mexendo Tá, rola a iniciativa aí Fala da D10 Vocês que estão aqui Vamos terminar bem É Tem rolar a iniciativa automático Não, rola o D10 Claro Eu falei que eu tinha que entrar armado pra tu Quanto é canto Sei, tio Tipo, o que é? O Dante tá tremendo a mão ali Eu já tô Ah, não Na verdade não Não precisei Mas eu já tava indo colocar Colocar num bolsinho especial Mas eu mudo a mão pra sacar a arma É, deu uma stat aqui Ah, no meu caso? Não, não sei Deu uma stat aqui Não sei de como é Ah, tá Vocês ouviram a minha descrição? Sim, sim Ah, bom O primeiro que vai agir É o Camarada Alien Camarada Alien Alien com red Sabia que isso Alien com red Morri, time Quem que é o H mesmo? O H sou eu? Morri? Oh my Oh no Ready to kill Ele tentou te agarrar Ele tentou te agarrar Mas você conseguiu Antes que ele conseguisse te agarrar Você conseguiu dar um passo pra trás E ele deu um E começou a rosnar pra você Eu ia tomar hit kill, Leandro? Não Não, calma Deixa eu ver Ataque ready to kill Ah é, sim Você iria Não, acho que o ready to kill É só o nome É só o nome do bagulho Sim, é só o nome Porque, ó Você fica grabbed Depois Aí você faz um Oppos close Não é instantâneo É isso, isso Vocês estão falando Eu não terminei de ler Não, esse não é Um ataque mortal Eu não sei se esse alien tem isso Mano, ele errou, velho O pessoal já tá em pânico mesmo Então O Hummer Ele vai Da onde eu tô ali Eu consigo pegar Sacar minha arma Na grandona E meter bala No desgraçado Você consegue sacar Com a ação rápida E ação lenta Você pode atirar A porta tá aberta ainda E Ele tá numa distância short De você Ele tá numa distância short Isso tem alguma penalidade Pra usar uma arma De alcance longo? Você vai ter short E você sempre tem Não Não, você tem Zero Você pode atirar Ah tá Beleza Então eu vou fazer isso Vou sacar minha arma ali Doutro Que desgraça de humano É essa? E... Tatatatatatatatatatatatatatatl E... Palp 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 PatatatatatatatatatatatatatatatACE Como é que eu faço pra atacar? Joga isso aí. Caramba! Então, eu cliquei errado, era outra arma. Ah, tá. Essa aqui, ó. Tá, errou. Você quer dar um push? Foda. Tá, mas é pergunta, a gente... Boa! Tu comentou que a gente sempre ganha um estresse quando vê o Alien pela primeira vez, hein? Deixa eu só confirmar aqui, que eu acho que eu falei errado, porque eu marquei duas vezes nas minhas anotações. Ah, entendi. Então, no caso, eu fazia o teste de Pânico e não... Isso. Nossa, sucesso. Quatro? Eu tive quatro sucessos. Jesus amado, vai explodir esse bicho. Hum... É isso que eu espero, tô torcendo. Então, eu quero ver o resultado desses quatro aí. Joguei o verde. Espero que não exploda. Ah, não. Todo mundo ganha um estresse, sim. Todo mundo ganha um estresse mesmo. Tá, e eu deveria ter feito o Pânico antes... É, na próxima você vai fazer. Aumenta o estresse, você pode aumentar só clicando no estresse. Todo mundo começa com estresse 1, é isso? Não, todo mundo começa com 0. Não, eu tinha um estresse por causa do push. Bom, você atirou, encheu o bicho de... Encheu a bandeira de bala. Você acertou ele, tá? Caralho. E... A minha arma é Armor Piercing. Eu não sei se você vai contar alguma coisa aí. Ah, sua é Armor Piercing? Ela tem Armor Piercing. Então... É metade disso. Ele reduziu. Então ele tomou... Dois. Você teve quatro sucessos. Você pode aumentar o dano. Certo. Três vezes, fazendo seis de dano. Ou você pode fazer todas aquelas opções que eu te falei antes. Que, por exemplo, trocar a iniciativa com o monstro. É... Tentar dar um pinage nele. Que pode não ser uma boa ideia. Porque pode não funcionar igual nesses monstros. Ou só dar dano. Ou tentar empurrar ele pra trás. Você pode escolher quantos você quer... Quantos você quer usar pra cada. Sendo que ele teve dois que ele vai anular. Então você pensa nisso que vai ter dois que a armadura dele vai segurar. Certo. No caso, assim... Primeiro de tudo, meu base damage é três. Com mais dois sucessos, ele ficaria cinco de dano? Isso. Cada sucesso aumenta em um. Ah, tá, beleza. Então eu consigo aumentar, por exemplo, pra seis de dano. E eu consigo empurrar ele pra longe do Dante, né? Você consegue empurrar ele pra trás. Pra ele desengajar do Dante, ele vai precisar gastar uma ação pra engajar novamente. Vai ser isso, então. Ah, ele tá em melee comigo? Tá. Tá em melee. Daí eu vou... Ah! Tá, tá, tá. Eu vou afastando assim, eu vou saindo pela... É... Saindo ali pela... Ele tomou... Cinco... Três. Ele tomou três, na verdade, né? Ele tinha três de dano, mais dois... Não, o primeiro sucesso é só pra acertar. Aí sobrou três sucessos. Um você gastou pra empurrar ele, e dois sobrou. Então foram cinco. Dois ele perdeu, então ele tomou três de dano. A gente vê a vida dele só pra... Ah... Não. Ô Leandro, desculpa. Eu não tô falando que você tá errado. É que eu juro pra você que eu não entendi. Tá, eu vou explicar. Olha só. Você teve... Você teve quatro sucessos. O primeiro sucesso é pra acertar. Certo. Depois disso... O primeiro sucesso. O primeiro... Que é o base damage três. Depois você teve três sucessos que sobraram. Um sucesso você usou pra empurrar ele. Então sobrou mais dois. Cada sucesso que sobrou, você pode aumentar um de dano. Então se você tinha três, com mais dois, cinco. A armadura dele segurou dois, então ele tomou três. Por causa do teu armor piercing ali. É. Não, beleza. Pra mim... Entendeu agora? Eu vou ter a mesma dúvida na próxima com certeza, mas... Tá, é. Mas só pra... Só pra saber. Tem os stunts. Uhum. Quando você acerta um sucesso, garante o dano da arma. O base damage. Depois disso, cada stunts você pode usar pra fazer vários efeitos. Sendo um deles, aumentar o dano. Um dos efeitos que você usou de stunts é pra afastar ele do... Pra ele ter que gastar uma ação lenta pra se reaproximar. Beleza. Aí os outros você deu mais de dano. Show. Ok. Dante. Cara, eu vou começar a gritar no comunicador... Não, era o Chaplin ali, não? Sou eu. É. Isso. Chaplin. Tá, mas falar é ação livre? Falar, tipo, eu posso falar até o momento? Ah, pode ser forte. E o barulho do tiro já chamou a atenção. Vocês escutaram o barulho do tiro, tá? Nascelas! Nascelas! Vem, vem, vem! Chaplin, o que você vai fazer? Eu consigo... Eu consigo atirar nele com uma arma de alcance médio nessa distância agora que ele tem empurrado? Consegue, porque ele só saiu do engage, ele não saiu da zona. Ele continua no... Tá, então eu vou atirar nele. Ele continua no short de vocês. Onde é que tem a turn order? Tá no... Combat Tracker, CT. Lá em cima, CT. Ah, assim, a cela é uma zona e o corredor é outra. Ah, mas me pulou! Não, é... Ou eu tô... Vai tudo na mesma zona. É... Esquece. Isso, são duas coisas, são duas. Então é uma zona médio, né? É. Então é isso, a média de vocês. Ele tá a short do Dante e a média dos outros. Short do Dante, isso. Como é que eu faço pra usar a minha arma aqui? Combate? Não sai combate. É nada de combate ali. Não sai nada de combate. Qual arma que você quer usar? Você equipou ela? Ah, você não equipou ela. Você tem que equipar. Ah, tá. É pra Carrot. Agora foi. Pera, só... Antes não vai valer, tá? Porque como ele tá no medium, eu tenho que ver se você tem um descontozinho. Tem menos um. Menos um. Ufa. Aperta menos um primeiro e depois você rola. É, ufa, né? É. Acertou uma... Puta de pistola, mano. É, viu? É que o outro é... É... Você errou. Você pode dar um push. Eu não posso dar push. Posso? Ah, é. Não. Você errou. Android não dá push. Dante? Não dá push. Tá. Como é que ele me atacou inicialmente ali? Eu não... Ele tentou... Ele caiu da tubulação em cima de você direto e você foi pego de surpresa. O que que eu gasto pra tentar entrar na cela e fechar ela? Você vai gastar uma ação longa pra entrar na cela de movimento e a ação curta pra fechar a cela por dentro. Por... Por interação com o objeto. Eu pensei em fazer isso, mas achei que ia ser muito um cuzão pra achar uma cela fora. Ia ser maravilhoso. Só que é rolar tiro na sua direção, né? É que... Você fez direito porque o Chaplin é Android, né? Ele não vai pensar em se preservar pra... Tipo... É... Não sei como é que tá funcionando, mas... Ai, cara... Mano... Pelo fato de eu... De eu... Eu tô muito, tipo... Eu vou... Tá muito cagão, né? Eu tô muito cagão, cara. Nossa, deu estado ali daí. Eu vou entrar na cela e vou fechar a porta todas. Beleza. Se fez isso, a cela... Ela... Ela tem uma resistência. Mas... Ela não é indestrutível. Se foda. Não sei o que é isso, cara. Com barulho, a gente... Tem alguma ação? Só tem um erro aqui. Antes da segunda ação, o... O alien, ele tem direito a duas ações, tá? Ele ataca duas vezes. Ele já foi. Então... Ele vai fazer a ação... Da primeira rodada. E depois mais duas? Ele vai se aproximar aqui da... Tô tento. Mano, é muito tento. Tipo... Opa! O coração dela tá dando uma suplada. Depois dessa eu preciso beber água. Mano, eu já tô quase falecido. Ele vai atacar... Ele vai atacar isso daqui. Porque como ele... Ele vai engajar nisso aqui. Ele tem que... Engajar, né? E... 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 E aí ele vai... Parar aqui. Porque ele não consegue... A ação curta dele. Ele não vai conseguir atacar. Boa time. Ele não entra na... Na... Na Combat Order, né? Entra. Ele tá o primeiro aqui. Pra mim, eu não tenho. Eu só tenho o... Que não aparece pra gente, né? Ah, peraí. Que eu acho que eu deixei oculto. Pra vocês não verem dados... Que não é pra vocês verem. Não, não. Eu que tô ficando triste. Tá. Eu vou deixar oculto. Porque senão vai mostrar o HP dele. Ah. E agora... Ele é o primeiro a agir novamente. E aí... Ele vai... Ele tá puto. É... É também. E ele... Vamos ver o que que ele pode fazer aqui dos ataques dele. Se tem alguma coisa que ele pode... Ah... 4 de novo. Tá. Ele... Como ele não vai conseguir atacar vocês... Ele começa a... A tentar destruir a porta. Eu vou fazer um teste de... De força dele aqui. Bom... Temos um turno. Se ele... Se ele... Se ele quebra o bagulho... Ele acabou com tanto dado que ele não sou. Ele não sou já. Pra mim não apareceu ainda. Ele tá carregando os dados ainda. Jesus. Não, mas é os mesmos 10 dados já. Tô zoando, tô zoando. Não. Os mesmos 10 dados. Eu joguei os mesmos 10 dados aqui. Tá. Ele consegue... Ele tá danificando a... A grade que vocês estão. Ele ainda não conseguiu quebrar. Mas é... Parece que ele vai conseguir fazer isso em breve. Hum... Agora só uma coisa. Antes de tudo, vocês escutaram todos esses barulhos. Vocês querem fazer alguma coisa? Hum... Hum... Vocês estão escutando gritos e tiros e... Eu literalmente falei no... No... No coisa. E literalmente alguém falou... Socorro. Puta merda vem pra cá. Eu olho pra eles. Eles estão vendo também. Você vê que eles estão olhando muito assustados. Mas eles estão... Cara, o bicho tá reto na porta. Eu saco a pistola ali. Isso. Vem. Bota a pistola na mesa. Nossa, cara. Bota a pistola no cara. E cara, dali... Eu não sei. A gente tá vendo alguma coisa? Tem uma porta? Como é que tá nisso? A porta, quando eles entraram, ela fecha automaticamente. Então você vai ter que abrir pra você ver. Tá. Então eu vou, né? Assim, tipo... Pro mês, assim... Eu vou, tipo... Abro a porta e... Coloco a pistola pra ver se eu... Vejo alguma coisa. Coloco a pistola pra fora. É que assim, ó... O jeito que eu gritei é tipo... Pelo amor de Deus, vem. Não é... Tenha cuidado, óbvio. É, mas não é... Não é assim que funciona, velho. Tipo... Você falou. A gente vai fazer como a gente quiser. Só pra organizar isso. Aqui é... Aqui é soldado, não é? Só pra ver se é isso mesmo que você vai fazer. A sua ação lenta, você engajou na porta. E a ação curta vai ser a interação com o objeto abrir a porta. É isso? É... Não dá pra fazer mais nada, né? Não. Você abriu a porta. E o aliens, ele pode ter escutado. Mas aí ele parece que tá concentrado em... É, mas... Mas pro que eu entendi, eu tô nessa zona aqui ainda, né? É... Porque eu ando até aqui... Ah, tá, é. Mas ele viu o aliens, ele viu o aliens. Sim. Não caiu o rabo. Você viu um monstro. Você nunca tinha visto. Ganha um pânico e faz o teste. É, eu até peguei... É, eu até peguei... Eu até peguei a frase rusa aqui de... WTF is this? É... Pronto, já puse seu stress e faz o teste. Show it to Zaskin! Show it to Zaskin! Boa! Boa! E... O que que eu faço aqui agora? É o lugar automático, tipo... E... Ah, eu jogo o Panic. Isso. Ah, tá. Panic at the... O que que isso faz? Você sente um frio passando as espinhas assim, mas você conseguiu manter o controle. Ele tá com sorte. Ah, tirei um? Não, não vou contar nada. Ah, mas acho que nunca acontece nada, né? É só se tirar seis que acontece. Não. Começa... Um... Nos primeiros não acontece nada. Não. Então não esquece. Eu não entendi por que fazer a rolagem. Não soquei. Porque senão podia tirar seis no dado e somar com... Ah! Seis é ruim. Ah, entendi. Seis é ruim. Ah, entendi. Seis é ruim. Então foi isso que ele fez. Eu já vou te pôr no Combat Tracker. Algum... Que alguém tá fora. É, sou eu, né? Que agora tava terminando... Então coloca o seu bonequinho lá. Eu ia... Eu não ia ficar exatamente na porta. Mas acho que assim que ele abre a porta, ele abre e eu dou cobertura. Eu já pego minha... Meu rifle. Aí eu também já viro pra dentro pra ver o que que tem, né? Do tipo, ele vai abrir... Você tem uma ação rápida disponível pra tentar escapar se o bicho te atacar. É isso que você pode fazer. E... Mas ele tá puxando a arma com esse... Ah, você puxou a arma, né? É, puxar a arma pra mim... Ah, você tá igual ele. Entendeu? Beleza. Mas o detalhe é que é assim. Só que eu não... Eu não abri a porta, no caso. Eu posso atirar, não posso? Não. Ele abrir a porta é ação curta. Não, eu abri a porta. Ação longa é movimentar, engajar na porta. Então, ele pode atirar, porque eu abri a porta. Sim, abrir a porta foi ação curta. Engajar na porta pra sair de onde vocês estavam foi ação longa, de movimento. Não sei, mas o que eu digo assim, é que o Mason pode atirar, o Mason pode atirar de onde ele tá, isso que eu tô falando. Não. É porque ele quer atirar uma ação longa. Não, ele pode, isso. Ele pode atirar de onde você tá. Ah, tá. Mas primeiro faz o teste do Mason. Isso que eu ia perguntar pra você. Eu tenho nervos de aço. Menos dois dados pra fazer pânico. Ah, e tem razão. Movimentar ou correr é ação rápida. É, eu me lembrava do Forbidden, que era isso. Isso. Eu imaginei que aqui era o contrário, como a gente tá carregando bastante coisa. Beleza. Porque é normal você correr e atirar, né? Faz parte. Sim. Você pode se movimentar e atirar. Fiz isso ontem, inclusive. É uma da hora. Ah, mas eu acho que, no caso, eu teria já puxado minha arma primeiro. Tá. Aí, se ele for abrir e eu tenho campo de visão, se eu já vi o bicho, eu já vou atirar de onde eu tô. Se eu não visse nada, eu já ia tentar ir lá para a porta da porta. Pode ser, né? Pode. Agora, como que funciona? Eu jogo com dois dados a menos, então eu não preciso fazer o pânico. É isso? Não, se você atirou, você é vivo. Não, o teste de pânico do bicho, sim, mas eu tenho nervos de aço. Eu rolo com o teste de pânico com dois dados a menos, é isso? Isso, então você não rola nesse caso. Não vou rolar. Só vai rolar quando bater três, é isso? Só rola quando tiver a partir de três dados aí. Isso. Ah, entendi. Show. Maison. Maison. Maison é estoico. E aí, vou atacar então com o meu... E aí, é só clicar em cima do... Isso, clica duas vezes, eu tô pondo sua iniciativa. Você já põe sua iniciativa, né? Eu não joguei iniciativa ainda. Ah, não te pus, você é o mesmo. Ah, o que eu joguei é o oito. Só cuida a gente ali, tá ligado? Se atravessar ali, pega na gente o bagulho. É isso que eu ia perguntar. Ah, essa linha de tiro a gente usa aqui, não? É... Porque, por exemplo, quando o Hammer atirou, ele tava justamente atrás do... 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 É... Se você tiver... Se você tiver alguma... Não push e der algum problema, a gente pode ver sim. Ah, não push. Tá. Não, mas o Hammer, ele tava mais ou menos, porque eu tava mais ou menos onde tá o... O... O Alien agora, e o Alien tava mais pra trás. A linha de tiro do Hammer não pegava. Não... A porta, ela é grande o bastante pra fazer o campo de tiro. Sem você sair dessa zona, sem precisar de movimento, né? Entendi. Ah, meu... Fui eu? Uhum. Ah, tá. Finalmente consegui. É... Eu tava tentando meia hora aqui, clicando em tudo pra ver o que eu fazia. Eu consegui pelo menos atacar. Um... Então... Esse stress... Que que é esse stress ali? É, tem o stress ao dado de... Que tá aumentou em 1, né? Então, mas que que é esse 4? Não, ele é um... Ele valeria só... Seria um problema se ele tirasse em 1. 1? Ah, tá. Então... Um... Não, eu ainda não vou dar... Não vou dar o push ainda não. 6 é bom, entendeu? Então, beleza. Tipo assim, quando tu te stressa, tu ganha um dado a mais pra rodar. Só que se nesse dado vinha um 1, tu tem que fazer um teste pânico. Ah, isso aqui, isso aqui. E o... Hummer, o que que você vai fazer? Hummer, eu... Eu não parei de atirar em nenhum momento. Eu tô lá... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ele não vai estragar a porta se ele continuar atirando assim, ó, a parede? Eu quero estragar ele primeiro. A bala é... A bala é mais fina que a porta. Ele se está tirando pelo... É uma grade, não é? É uma grade. É uma grade. Ah, as balas estão batendo na grade aqui hoje em dia. Eu quero estragar ele primeiro. E foi, passou pela sua orelha aqui. Então manda o cheiro aí. Estragar ele primeiro é muito bom. É o Smart Gun. Smart Gun, Murat. Meu Deus. Você quer dar um push? É, nesse caso, como já tem duas divisão ali, corre-se o risco de acertar o... Não, nesse caso, o que corre o risco de você ter algum ataque de pânico. Você já tem dois. Você quer dar um push? Não, não vou dar. Eu quero dar, mas eu tô me segurando. Não. O Dante entrou agora na iniciativa, mas você já agiu, né? Não, o Dante não. Não, é o Dante. Não, é o Dante. Cara, eu vou... Eu puxo a minha... A minha... Pulse Gun ali. Minha Pulse Gun. Tá carregada. Minha mão tá tremendo um pouco, assim. Eu boto a mão no peito, assim, um pouco. Na verdade, é um... Acho que é uma Pulse Gun. Acho que é tipo... Tá ligado? Pulse Gun. Pulse Gun. Ela carrega e... Pulse Gun. Estoura o bagulho. É tipo Pokémon. Por eu ter... Cadê? Eu tenho o Apple Specialist Rifle. Lá no Coisa, ele diz que eu tenho mais dois. Isso. E é quando eu atiro com o rifle, né? Isso. Você pode pôr mais dois antes de jogar o dado. Então, eu vou colocar mais dois aqui e... Pulse Gun. Quanto dado? Meu Deus. Um só, cara. Você quer dar pra... Tá, ô sujo. Você vai ficar com isso. Mas se eu der poxir... Vai dar problema na... Se nesse estresse que é I6, conta como sucesso? Sim. Conta, conta. Por isso que o estresse pode aumentar seus sucessos. Show, show. Você vai fazer? Ou ficou nisso mesmo? Não. Vai ficar nisso mesmo. Ah, ele tem que jogar o bagulho, né? Opa. Opa. Tamo Alive, tamo Alive. Ele tomou dois de dano. Você acertou ele. Nisso, o sangue dele espirrou. Ah, pronto. Na grade. Falei pra vocês no barco mesmo. E a grade caiu. Ah, mas eu não sabia. Próximo turno a grade ia cair, enfim. Só que agora ele vai ter dois ataques seguidos. É, e dentro do quartinho que a gente vai virar um... Chato, né? Vou atacar ele, né? Eu tava contando que a gente derrubaria ele... Ele tá bem ferido. Tanto é que tem bastante ácido voando na grade. Aquilo é ácido? Aquilo é ácido? Aquilo é ácido? Tira lá. Tá, tá, tá. Eu paro um pouquinho da grade. Pra ataca aí? Se eu usar uma... Se eu usar uma... Se eu usar uma... Mandei atirando. Olha lá. Que fácil. Se eu usar uma arma que é engaged, vai ter alguma... Algum... Você tem que estar engaged. Qual arma que você quer usar? Eu não enganei. Ah, eu te entorço. Então você tem que engajar nele. Ah, então não vai dar mais. Usar um maçarico no bicho. É que dá mais dano essa arma. Caraca! Eu ia pelo estilo. Porra! Porra! Que estilo! Você teve três sucessos. Eu não... Que arma que é essa? Pistola! Piu, piu, piu! Joga ele pra longe. Piu, piu, piu! Piu, piu! Pistola! Essa não é a Pierce. Se tu escolher, tipo, tu tem dois instantes pra jogar ele pra longe, tu joga ele pra outra sala? Não, é uma zona só. Acho que não pode repetir os instantes. Isso. Só o damage board. Aqui que eu fiz a merda de... Porque o damage também é instante e a gente... Ah, não. Diga assim. Fora o damage. Por isso que eu perguntei. Tem alguma outra... Alguma outra... Você deu... Você acertou. O que você quer fazer? Eu posso escolher... Uma... Duas coisas a mais, né? Além do dano. Isso. Você deu um de dano. Eu vou dar um dano a mais. Certo. E eu vou empurrar ele pra trás. Tá. Você acertou o tiro nele. Espirrou mais ácido, mas como vocês não estavam engaged nele, ele não acertou vocês. Ele deu um gruído e caiu pra trás. Maluco, então é isso. Caraca. É só atirar até ele parar de se... É só atirar até ele parar de se... Não, é que assim... É que... Ele tá... Bom... Ele tá mortalmente ferido. Mas na próxima iniciativa dele, ele vai tentar matar a... Ele vai tentar matar... Mas ele foi jogado pra trás, né? Ele caiu pra trás, mas ele não morreu ainda. Maison. Mais perto dele. Bom... Não, você já foi, Maison. Você já foi. Você entrou na iniciativa depois. Piu, piu. E o Zoom Mask também. Então... É o último grito de suspiro do Xenomorph. E ele vai... Ele vai pular... Chaplin tá onde aqui? É um da frente ou tá atrás? Eu sou o Wii, eu tô atrás. Na verdade... Eu tava na frente, né? Meio que notou que tá pra trás. Você tava na frente? Então você vai... Ele vai pular em você. O que aconteceu? Toma nada. O Mestre tem que falar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Da última vez que o Mestre... Calma a gente. Calma a gente. Calma a gente. Ele te... Desintegrei. É... Ele... Pulou em cima de você. Você tem ação curta sua, você pode tentar dar um dodge. E tem que rolar a armadura, não? Eu não sei como é que tá funcionando. É, calma. É uma coisa por vez. Esse bicho aqui. Falhei. Tá, você falhou. Não pode dar pulo. E... É... Seis de agility? Uau. Ele... Ele te jogou no chão. E... E você tomou dois de dano em primeiro lugar. E você sente que... Ele caiu. E... Foi o último suspiro dele. Ele morreu em cima de você. Só que aí... Tem o problema que o ácido dele começou a escorrer em cima de você. Você já tirou minha vida aqui? Não. Nossa. Oh my God. Achei que eu tinha mais vida. Você tirou minha vida? Não é só isso não. Nossa, eu tenho quatro de vida, velho. Também. Mas é o strength, né? É o strength. Nossa, gente. O que que é isso? Nossa. Joga sua armadura aí. Ah, você pode... É. Você pode jogar duas vezes sua armadura. Você não joga a armadura do ataque dele. Joga do ataque. Meu Deus do céu. Pegou na cara o bagulho. Boa. Agora vai. Tá. Então você tomou... Mais um de dano. Não. Então eu vejo que ela tá... Você tomou três danos do tal e o monstro se desfez em cima de você. Ele ainda pode ter mais ácido dentro dele. Então se vocês... Eu tô me arrastando com a lanceira já. Vocês vão ajudar a arrastar? Eu vou tentar empurrar ele pra pegar na casca, na perna, alguma coisa assim. Não, empurra. Empurra. É. Tá, vocês... Ah, é... Faça um teste de... Quantas pessoas vão tentar fazer isso? Nossa, gente. Ajuda aí. Vocês estão aí, gente? A gente não tá aí, gente. A gente não tá aí, gente. Recorda aí. A gente não tá aí, não, velho. Faz um teste de estamina. Eu tô no canto e em cima da cama, assim, com a mão no Petro. Quem tiver a maior combinação... Os dois ajudaram, né? Ou só um? Não, eu não ajudei. Tá, então... Você faz um teste de estamina. Eu? Eu? É. Tá. E foi mais um... Ah, desculpa. Eu enrolei. Ah... Ah, mas aqui já deu um sucesso aí, não foi? Ah, você conseguiu arrastar antes que ele seja totalmente corroído pelo ácido e a criatura tá morta no chão. Encostado na parede ali, carmo no monstro. Vocês veem que os policiais saem todos desesperados buscando abrigo, então o pânico tá generalizado. Eu olho pra você, mas eu olho pra sala de interrogatório assim, Paulo. Será que houve? Essa criatura tem ácido! O buraco no chão, né, o buraco na grade, os respinhos de sangue ali no corredor. Repórter, como é que vocês estão aí? Ah, o Chaplel tá ferido! Vem, vem ajudar! Ah, eu tô bem, tô bem. Eu tô séria só, não, tá tudo bem. Desculpa, o Chaplel tá danificado, vem aqui ajudar! Que porra é essa? Aí... Eu vou falar aqui no computador, continuem com a missão. Aí, nisso, o... O Major não fala nada? Ele pega assim... Comando, status... Não, o Major não fala com o comando. Não, eu tô falando aqui... Status, comando. Comandante, atento. Algum sinal de atividade aí? Ele falou... Alô? Algum sinal de atividade? Ah, vocês... É... Que tipo de sinal? Vocês que estão em campo. Não, mas ele tá falando com o Silva... É, tu falou com o Silva que tá lá fora. Ah, sim. Achei que você tava falando com o Major. Não, não. Porque o Silva ficou no carro, né, e tal. Ele tá lá fora de repente. É, o Silva... Tem que dar nome aos dois. O Silva não responde. Aí, eu falei assim... Comando sem resposta. Vou lá ver o que tá acontecendo. Aí... O Zy vai lá pra fora. Eu... Eu vou pra dentro aqui. Do... Eu vou junto com ele. Lá pra fora. Não, eu falei assim... Amazing. Aí apontei lá pra sala de interrogatória. Falei, gente, não... Precisamos descobrir primeiro o que tá acontecendo aqui. Pode ser um ataque terrorista. Sim, mas temos que olhar o perímetro primeiro. Não posso entrar lá. Vamos pelo metro. Eu falei assim... O teu interrogatório, Mason. Nós precisamos interrogar aquele homem. Aí você... Se você sair, eu vou aqui pra sala deles. Como assim, se você sair, eu não entendi. Eu vou falar pelo comunicador pro Mason e falar no interrogatório. Ah, sim. Eu tô lá. Assim, eu dei o comando pro Mason e fui lá pra fora. Se o Mason vai obedecer, tá. Eu tô... Eu dou a ordem pra ele lá pro... O interrogatório. O Dante tá sentado na cama. Ou pra alguém lá no interrogatório. Qualquer um. Isso. Inclusive, Dante, é isso mesmo. Você começa a sentir um... Um certo mal-estar. Um pouco de dor nas costas. E você sente um gostinho esquisito na sua garganta. Um filio alien. Essas costas de novo, Dante? Eu vou vomitar na... Na privada ali que tem. Você... Você... Você pode... Você não tá com vontade de vomitar ainda. Você deve forçar o vômito. Você tá sentindo só um pouco de Billy na garganta. Eu tô assim. Que porra é essa cara? Por que justo agora? Você ganhou um ponto de estresse, tá? Ganhei um ponto de estresse? Você tá com 3. Eu já aumentei. Vou falecer. Eu vou falecer. Saiam daí. Por que justo agora, cara? Por que justo agora? Ah, minha mão tá tremendo assim. Deu um empurradão na parede, assim. Dante, é. Vamos sair daqui de perto. Esse ácido aqui tá começando a escorrer pra nossa direção. Não vamos ficar aqui, não. Eu vou tirar o Chaplin dali, tá? Não! O Chaplin já tá fora do bagulho, né? Não, o Chaplin tá mergulhando do ácido. Não, vocês já não tiraram o Chaplin? É, já saiu do ácido. Ah, já saiu do ácido, porra. Saiu do ácido, mas ainda tá ali no corredor. No caso, eu vou tentar tirar você do corredor. Venha. Não, eu vou sentar, assim, na cama e vou falar, não, eu preciso checar o sistema. Acesse pelo computador da central. Não, eu vou dar uma descansada aqui. É melhor. É melhor você enquanto isso mesmo. Ir lá verificar o aplicatório com o Zoom e pedir pra você fazer. Bom, já que é assim, Hummer, deixa o Dante e o Chaplin estão aí. Venha comigo. Sim, eu vou guiando o Dante pra fora, mas ele não vai. Deixa o Dante junto com o Chaplin, então, Jaqueline. Venha comigo. Eu tô botando a mão na coluna, assim. E aí o Hammer só me ajuda a carregar o corpo do Rhys daqui de dentro. A gente tem que verificar o que aconteceu. Depois vocês fazem isso, Hummer. Venha comigo, por favor. Preciso de cobertura. Eu vou dar cobertura ali pro Mason. Já volto. Eu ajudo você a carregar o corpo. Dante. Força, Dante. Você consegue. Eu olho assim pra... Entendi, o Mason não queria ir sozinho. Eu não quero ir sozinho. Você foi sozinho lá pro cara. Vocês vão mexer aí no Stalking. Aqui é o seguinte, mano. A pistola na mão e o cu na outra, entendeu? Aí você vai, mano. Tem dois Stalking parados aqui. Tô esperando o... Eu fui lá, gente. Cadê o Hammer? Quando... Pode falar. C, D... Você é o D, né? Eu sou o D. Eu tô indo lá pra fora. Eu sou o E. Eu sou o H. Não sei por que eu tô aqui. Quem quer o I. Você não é o H. Eu não consigo mexer o I. Eu sou o H. Eu não consigo mexer. É outra letra. Deixa elas... Ah, cada um pega o que conseguir mexer aí e já era. Eu sou o E. Eu sou o Z no Vorfo, então. Eu sou o Z no Vorfo, então. Você tá morto? Eu sou um alien foda-se. Ah, não. Péssima escolha. O Chaplan fala isso, assim. Ah, eu te ajudo, tá? Daí eu... Eu continuo sentado na cama, assim. Meio que... Eu tava os dois sentado na cama. Cargo pra ela. Daí eu começo a ver o carregador da arma, assim. Daí eu largo a arma em cima da cama e seguro a mão, assim, tipo... Pra parar de tremer. Se eu não me engano, o Hammer é... Tá. Aí... Eu vou e... Abro a porta e faço sinal pra apontar a arma, né? Ficar de olho. Aí eu abro a porta pro Hammer. Ter visão. Certo. Eu tô lá. Não, com o peito aberto ali, ó. Não tô nem em cobertura, nem nada. Tô caramona lá. Aí, assim que abre, eu já aponto o rifle, né? Pra gente ir entrando com calma, com cautela. Onde é que vocês estão? Vocês estão vendo o interrogatório, né? É. Tá. Quando vocês entrem, vocês veem que o policial, o chefe da delegacia, ele tá bem aflito. E o... 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 O camarada lá que ele tava entrando, tá... Tá algemado. E também tá um pouco... Com uma cara de... De certo pânico. E aí ele fala... O que que tá acontecendo? O que que... Esses tiros, esses gritos? Um monstro que tava andando aqui na sua delegacia. Como é que você permite uma coisa dessa? Que está esse monstro? Vai no corredor lá e vê. Precisamos primeiro tirar todas as pessoas daqui pra poder... Não. Ele vem comigo. Apontando pro... Pro cara do... Sim. O cara que tava sendo interrogado. Ele tá... Ele tá... Eu vou... É... Ele tá passando mal. Ele começou a reclamar de... De queimação no estômago. Ai, senhor. Estômago? E... E... E falou que... Tá com ânsia de vômito. E... Eu já... Fiz um teste rápido aqui. Tá com uma febre um pouco elevada. Temperatura um pouco elevada. Eu acho que aconteceu alguma coisa com ele. E... E eu vou precisar levá-lo pro hospital. Se vocês quiserem se carregar disso. É... Central. É... Escapitaram isso? Não. Você não vai levar no hospital. Você vai trancar ele aqui agora. Tranca essa porta. Eu não vou deixar esse homem morrer na delegacia. Você vai trancar essa porta que nós estamos pedindo. Você vai trancar agora. Eu vou fazer o... O... Ah, posso ajudar? Mas é, pode. Vocês estão... Dá mais um de bônus. Com... Compreendido, Hammer. O... A barriga do que? Do... A barriga do Ristabert. Caraca. Caraca. Altos nada. Fez um. Teve um. Ah, teve um? Não. Calma. Primeiro... É... Tá. Primeira coisa. Tá. Você teve um sucesso. Você aumentou um de stress. Você tava com quantos? Você tava com dois. Então você ganhou um terceiro. É... Quem tá com você? Sou eu. Você ganhou um de stress. Tá. Nossa. É... Contagioso? Esse é. E... Tá. E eu vou fazer só um teste aqui. Despaixar ele aqui. Caraca. Eu realmente tô acertado como jogador. Minha mão tá suando pra caramba. Nossa. Você não tem noção como é que eu tô aqui. E eu nem tava lá no combate. Imagina se eu tivesse. No meu primeiro ataque eu falei... Beleza. Faleci. Depois disso eu preciso de um tempinho. Porque até no banheiro eu preciso ir. É. Eu também vou de play. Mas eu não precisava. Enquanto eu torno de vocês vou aproveitar pra ir. Tá. Eu vou trancar ele aqui. Eu vou trancar ele aqui. Tranca agora. Tá. Ele saiu. Vocês vão ficar juntos com ele? Ou vocês vão trancar ele? Eu vou ficar... Vistoria... Vigia ali. Mas dentro da sala ou fora da sala? Não. Agora. Eu pergunto pra ele. Agora. Nos fale. O que que ele disse pra você? É... Deixa o canal aberto. Ele falou pouca coisa. Mas... É... É... A única coisa que... Que eu sei que eu consegui arrancar ele é que ele tá envolvido com os insurgentes. E... Mas fora isso ele começou a reclamar da... Do mal estar e eu não consegui... É... Não consegui muito mais coisa. É... Quem teve contato com ele desde ontem? Ele... Eu já falo assim. Você! Quem entrou em contato com você? Você não tem ideia do que aconteceu com o outro ali na outra sala? Fala agora. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Desculpa. Quem que tá falando isso? É o... O prisioneiro. O prisioneiro? É... Calma. Vocês iam querer fazer uma pausa? É isso? Ah, por favor cara. Por favor. Já volto. Ah, isso que eu ia perguntar. É... Vocês querem fazer o que? Porque são duas horas. Vocês querem... Nossa, já? Eu acho que a gente pode terminar. Então só essa situação da delegacia. É, acho que termino essa cena e... Não, beleza. Então nem... Então vocês querem deixar o xixi lá? Eu preciso... É, eu queria... 5 minutos. Não, beleza. Então vamos. Ah, mano. Eu nem vou levantar. Aê, perdi alguma coisa? A situação é muito foda, né? Vocês vão fazer xixi e a gente vai terminar a cena da delegacia e parar por hoje, porque já é 12 e pouco da manhã. Car... Tá muito bom, velho. Eu não sabia que eu precisava descer. Eu não sabia que eu precisava. Agora... Eu falei pra vocês, né? Um 4 contra 1 é equilibrado. Vocês têm chance de derrotar 3, 4 contra 1, dá. O problema é que se vocês tiverem uma proporção menor... Ou vocês... Sozinho, por exemplo. É, não. Um contra um não dá. E vocês também tiveram uma coisa que ajuda muito, que é... Bala perfurante, né? Ô... Leandro... É... É... Só uma pergunta ali. Ok. Responde bem naquilo esqueminha. É... Eu sei o que que é aquele lá que eu tava sentindo ou... Não. Não sei. Não, não me ocorreu antes. Não. Primeira vez que você sente isso. É muito legal jogar com os personagens assim também. Fica quietinho. Cara, eu tô curtindo muito porque a gente consegue ficar muito dentro do personagem nessa... Dentro dessa aventura aqui, tá ligado? Uhum. Tipo, dá pra ficar fazendo roleplay... Ever, tá ligado? Exatamente. Eu tava querendo interpretar meu personagem burro, mas meu personagem não é burro, cara. Não, vocês são... Não, cara, não. Pô, a gente é da dos marindos, mano. É, então. E eu tô vendo que... Só porque o cara é um soldado que é burro. É. E também foi um atributo de wits também. É, wits é que... É sagacidade, né? Você tava falando de mim aí? Então, quando você tem pouco wits, você... Mano, pra mim... Defina um pouco, porque aqui eu acho que... Quanto que é a média no sistema? É três? Média é dois. Dois é... Dois, três. Dois e três, né? Aí, tipo... O máximo que vai é seis, né? Então, média é... Ah, nesse aqui não é cinco, é seis? Não, não tenho certeza. Porque no Forbidden você precisa ter uma combinação de raça e classe pra você chegar nos seis. Os personagens normais... Se você não for o atributo da sua classe, nem da sua raça, você vai só até quatro. Então, tipo, a média é tipo... Dois ou três. E a galera que é muito boa tem tipo cinco, seis. Mas dois é tipo... Dois é ruim porque é o mínimo. Estou perdido. Não queria morrer com o Dante. Bom, vamos voltar aqui que depois eu digo se é seis ou cinco. Depois eu confirmo. Bora lá. Sem problema. É, bom... Então ele tá desesperado, o prisioneiro... Não, o que vocês estão falando? O que aconteceu com ele? Tô tentando recuperar o fôlego, né? Tô tentando recuperar o personagem estressado. Eu... Eu tive contato com ele. Ele tava contaminado com alguma coisa. Ele tava... Eu não sei dizer... Espera aí. Deixa eu ver. Aquele kit de detecção eu posso detectar radiação, não é? Pode. Mas... Ah, só falta, né? Um bicho nuclear. Dá pra eu tentar? Você teria que voltar lá, mexer no... Não, não. Ele tá falando no cara ali. Ah, você quer fazer no cara? Pode, pode. Aí eu tipo... Eu guardo minha arma, olho pro Hammer pra ele ficar... É. Aí eu pego o kit e tento ver se eu consigo detectar alguma coisa. É. Rola... Ele fala. Rola o que... Você tem um bônus. Você faz um teste com mais dois. Ele tem que rolar. Eu achei que era um bagulho meio automático, né? Você pode... Não dependia das pessoas. Ah, sim. É. Ele automaticamente... É. Você não encontrou nada de radioativo nele. E... Se você... Se você quiser... Você pode examinar o sangue dele. Pra saber se tem algum patogênico. Ele teria que te dar um pouco de guspa, um pouco de sangue. Pra você fazer esse examinar. Esse teste. Por enquanto não. Dá um tiro na perna dele. Ha! O... A pessoa que tá do... O chefe da polícia. Eu vou pedir pra ver se ele pode me ceder um pouco do sangue. Pra ver se ele tá contaminado com alguma coisa. Mas você quer ver o do chefe da polícia? Ou você quer ver o do prisioneiro? Do chefe da polícia que tava em contato com o prisioneiro. Porque o prisioneiro tá lá dentro preso. E o chefe da polícia tava com ele. Se for com uma doença que vai transmitir, o chefe da polícia pode ter. Tá. Você pode... Você pode fazer o teste. Você pode pedir. Não. Ele fala. Não. Tá. Vocês estão desconfiando que tem alguma coisa contaminada aqui? Algum agente biológico? Não sabemos ainda. Vai demorar um pouquinho pra você fazer os testes todos. Porque o produto vai demorar uns 10, 15 minutos, tá? Pra sair esse resultado. Você deixou lá ele processando o seu aparelho. Enquanto isso, o prisioneiro continua preso. Por enquanto, aqui na sala do interrogatório tá tudo bem. Repórter. Desculpa. Antes disso, eu só queria falar uma coisa. Ele comentou que ele só tava contaminado. Como é que você sabe que ele tava contaminado? Como é que você sabe? Como é que você tá chegando perto ali? Não. Não, não. Eu só sei que... Não, não, não. Me ajuda, por favor. Eu tô ficando com... Eu não quero morrer. Me fala o que tá acontecendo e que você não... Nada de ruim vai acontecer com você. Fala logo. A gente... A gente... Tá, tá, tá. Mas me leva pro hospital depois. Eu não tô passando bem. Vou pensar no seu caso. Depende da sua resposta. A gente tava em... A gente tava em negociação porque esses quatro mariners, eles tinham prometido que tinham informações confidenciais que eles poderiam compartilhar e a gente ia fazer uma troca. Eles iam se entregar aos insurgentes pra gente encaminhá-los pra UPP e eu não sei exatamente onde vai ser o ponto de encontro, mas eu sei que vocês conseguem mais informações na refinaria de petróleo. E o que é essa UPP? A UPP é a União dos Socialistas. Ah, nossa, eu achei que era um local. Eu tava procurando um mapa aqui. O UPP é a que tá atacando esses sistemas vizinhos pra tomar. Desculpa, eu nem perguntaria uma coisa dessa. Sabia que estavam envolvidos. Os insurgentes estão ligados ao UPP, no caso. Não, sabia que os caras estavam envolvidos, os insurgentes. Os marines estavam insurgidos. Tá misturado com eles. E eles vão ter um ponto de encontro aí? É, eles tinham um ponto de encontro onde eles iam entregar aos prisioneiros. Os prisioneiros mariners que querem... Os desertores. E quando você começou a se sentir desse jeito, o que aconteceu? Teve alguma coisa de estranha? Não, não aconteceu nada. Não sei, talvez... Deixa eu deixar claro pra você. O Riz, esse seu amigo... Ele tava com um buraco no estômago agora. No mesmo instante que a gente acabou de descobrir esse buraco, brotou do duto de ar uma criatura maior do que eu. Como assim? Por favor, me leva pro hospital. Me leva pro hospital. É único, por favor. Se eu tiver alguma coisa comigo, vocês precisam... Me leva pro hospital pra... Deve ter algum jeito de cuidar disso. Não, é melhor você ficar aqui. Eu vou acompanhar você pra ver se você melhora. Antes de qualquer coisa, o que vocês conversaram ontem lá no bar? Por que vocês brigaram? Porque eles não estavam aceitando os termos que a gente tava dando, as garantias que a gente tava dando. Eles ficaram um pouco estressados. Teve dois deles que não quiseram ser... Que desistiram do encontro. E dois que estavam mais propícios pro Riz. Eram os que estavam propícios a se juntar a nós. Mas... Há dois que não estão tão interessados, mas eu não... Quem era a outra pessoa que tava interessada? Não, eu já tô começando a ficar confuso. Você vê que ele tá ficando meio zonzo. Eu vou... Eu vou falar na comunicação pro Hammer. Agora que ele não consegue mais ser útil com informações, é melhor você eliminá-lo. Pode ser que ele se torne um problema. Sim, senhor. Bequei bala. Ele tá em defesa. Não, não precisa testar. Ele tá em defesa. Se você fizer isso, eu vou matar ele. Não, não, desculpa. Não vou com aquela arma. Eu guardo ela, saco a pistola e... Você dá um tiro na cabeça dele. Ele caiu morto. E o policial... O chefe da delegacia escuta... Nossa, o que que foi isso? E ele corre pra abrir a porta e vê o... O que que aconteceu? Você matou ele. Nossa. Bom, é que... É que eu não sei se eu tô ouvindo isso, né, velho? Você tá. Porque eu lembro... Porque eu lembro que eu tinha ido lá fora. Eu não sei o que eu vi lá fora. Você ouviu pelo comunicador. Tá, então assim... Independente do que eu vi lá fora... Aí na hora que ele dá o comando que ele faz... Aí... Você vê o Zeno comunicador e fala... Você tá ficando louco, Hammer? Você vai aceitar a ordem dos do... Putz, qual é o nome do Chaplin? Ordem do Chaplin? Ele é capitão. Ele é superior a mim. Você tá maluco? Matar um suspeito desse? Siga as ordens, Hammer. Acho que deve ser feito. Coloca a cabeça no lugar, Hammer. Chaplin, a gente vai ter uma conversa depois. Você conversa com o Chaplin e resolva. Eu vou seguir Ordem. Tá, então ele tá morto mesmo. O policial viu aquilo. Mas por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Agora fácil, vamos isolar a área. Bom, já que isso tá tudo um caos, seria bom que você respondesse também mais algumas perguntas. Deixe que nós possamos olhar as imagens das câmeras também. Fala o Z, como é que você tá aí na rua? Precisamos... Tô esperando o mais que você falar aqui o que que tá acontecendo. Já foi isso aí. Já foi isso aí. Já foi isso aí. Tá, quando sopra... Ele... Ele... Ele fala... Não, tá, tá. Eu vou... Vocês vão ter acesso... Vocês podem ver todas as câmeras, todo o sistema da delegacia. Mas quando você saiu lá fora, você se aproxima do carro. Você não vê sinais de luta. O carro tá aberto. Os dois não estão aqui. E você vê que os comunicadores deles e os detetores de sinais vitais foram removidos e estão no chão. E eles não estão mais aqui. Droga. O personagem reserva. Aí eu faço assim. Pela disposição, você imagina que eles foram atacados de surpresa. Por isso que eles não conseguiram falar no rádio. Alguma coisa que derrubou eles. Só que não tem sangue, não tem sinal de ferimento. Então... Você suspeita que eles foram sequestrados. Mas... Não tem Cosmas também. Não tem nada... Poderiam ser desertores também. Poderiam. Tá. Também é possível. É, essas duas possibilidades são as mais concretas. Não tem evidências. Aí iniciou o... Status Comando. Você quer falar com o Major agora. Isso. Aí vai todo mundo ouvir, né? Major na linha. Era Silva e qual que é o nome do outro? Silva e... Iona. Ah tá. O Redfield é o Major. Aí eu falei... Silva e Iona estão MIA. Que é Missing Action. Que é quando a pessoa some no meio da missão. Eu tô... Eu tô consultando aqui. Os sinais vitais eles apareceram quase ao mesmo tempo. Estou... Estou desconfiado de rápido. Mas os sinais aqui... O sinal desapareceu subitamente. Então... Não... Não... Não parece ser ferimento. Porque não houve uma... Uma queda na frequência cardíaca... Progressiva. Eu também... Rápido ou desertão? Acho que vocês devem... Incluir... Tentar descobrir o que aconteceu. E especialmente se for rápido. Pode ser ação dos insurgentes. Vocês podem ser os próximos. Fiquem de olhos abertos. Estão atacando na frente... De uma unidade de polícia. Eu falei... Iremos checar as câmeras. Acabou o respeito mesmo. Z out! Aí... Ele guarda assim a... Agora... Eu acho que é bem mais legal pro Z usar uma pistola... Um revólver do que aquela pistola... Aí ele coloca o... O revólver no coldre... Depois... E... E vai lá... Acho que a gente vai deixar pra próxima sessão... Mas ele vai direto falar com o... O... O Chaplin. Eu... Eu escutei lá dentro... Eu vou... Eu vou me levantar puto... E vou tipo... Abrir a cela... Não se lembro se ela tá fechada ou não... E vou direto lá nas câmeras... Tipo... Não dá perder tempo, tá ligado? Beleza... Então... Quanto antes a gente descobrir... O projeto que eles foram... Antes a gente alcança eles... Só vou aproveitar que eu tô sozinha... No corpo agora... E eu vou dar uma revisada nele... No corpo de quem? Do Riz? Do Riz. É... Você encontrou... Você encontrou algumas anotações... Que... Que são... Na verdade você encontrou... Essas anotações num formato digital, né? Não é no cada papel... E depois eu vou passar pra você... São informações classifieds... Que ele tava transportando com ele... Aí você vai decidir... Você vai socializar com... Os demais... Ou não... Ou... Eu... Eu tenho uma dúvida também... A... 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 Oh... Mestre... É... Sistema de... É... Sistema de... Bichos parasitários... Existem... Muitos relatos... Nos... Nos planetas que vem sendo colonizados? Ah... Boato de... 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 De parasitas... Que foram encontrados em planetas... Quando tão começando a ser colonizados... E... Mas... Só boatos... Você não tem conhecimentos, nada concreto. Aí, alguém quer mais perguntar alguma coisa? É, eu agora que... Mandando uma mensagem preparada para você, tá? Mandar uma mensagem. Beleza. Agora que eu peguei os dados do Riz, ninguém mais consegue pegar esses dados. Só se alguém arrancar de você. Tá. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai parar aqui. Na próxima sessão a gente começa com vocês olhando esses dados e vocês decidindo como vocês vão se organizar. A gente não terminou a primeira parte. Essa cinemática é pensada em três atos. Então a gente não tá... A gente tá próximo da metade do primeiro ato. Aí eu vou... Mas de qualquer maneira o que eu vou fazer? Eu vou ver as agendas de vocês. E aí o que não era o previsto, mas eu vou dar um story point para aqueles que seguiram a agenda até aqui. Se por um acaso não fizer sentido, por exemplo, for algo que teria acontecido no final do ato, aí eu converso com cada um individualmente para a gente ver se... Como fica isso. Aí eu vejo com vocês durante a semana, antes do próximo, eu falo com vocês se vocês... E a gente avalia individualmente também quem fez as agendas e quem não fez. E vai ser quinzenal o jogo? Vai ser quinzenal, é de sexta-feira a gente tem... Estão lá no dia 19, isso? Isso, isso. Show de bola porque eu... Eu ia ter que viajar dia 13, da madrugada, então... Ah, então beleza, então... É melhor pra mim. Bom que vai dar certo. E aí... Ah não, deixa eu ver depois, só quero falar com o Rafa. Beleza, então. Na verdade eu já avisei isso, cara. Então é isso aí. Já avisou? Não tô surpreendendo nada. Nossa, gente, fica intenso, hein? É, eu vou tentar ver o que acaba dando. Estou ok. Ou o Rafa do Aço lá... Eu já me apeguei... Eu não sei se é uma periculosidade, mas eu já me apeguei muito ao personagem, cara. Que merda, cara. Assim, eu gostei do personagem, mas já tô com a mentalidade que vai morrer, tá ligado? Não vai durar muito. Ah, eu... É que eu acho que isso talvez dê mais vida ainda ao personagem. Tipo, o medo da morte faz te apegar a ele, sabe? E tipo, a questão da agenda eu acho muito legal. E a minha parceria com o Hammer também, eu acho que tô achando muito legal. Eu só gosto das minhas agendas. As coisas eu tenho que fazer. Porque a fichinha mesmo, o personagem de entrada, não é legal? Não, ele é legal, mas é que assim, quando eu vi a agenda eu falei, nossa, aqui vai ser muito pra hora. A minha agenda não é tão legal. O que eu gostei mesmo foi do Personal Agenda. O meu Personal Agenda eu achei muito interessante. Tanto é que eu já até comecei a fazer umas coisas. É, eu até comecei a comprar umas coisinhas aqui. É, eu não tenho, por exemplo, lá no seu guia não tem o Signature Item. Uhum. Então, o meu é da hora. Hum, tá. Entendeu? Então eu acho que cada personagem tem uma coisinha assim. Sim, sim. Profundidade legal. E teria essa questão de não contar, de ter a questão de um possível traidor ou de alguém. Mas por quê? Porque não é você que criou esse personagem, né? Você não ficou, por exemplo, duas semanas criando um personagem pra ninguém descobrir como é que é o seu personagem. Aqui já foi dada essa ficha, ó, interpreta esse personagemzinho aqui, ó. Não, por isso que eu não sabia que eu precisava desse RPG, tá ligado? Porque, tipo, a questão da investigação, da gente ficar, tipo, trocando. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, entendeu? De ser um mundo completamente novo e a gente, sei lá, cara, isso me hypou demais, assim. Ah, o que eu achei, o grande diferencial é que, tipo, assim, como não é uma campanha, então, assim, tipo, os personagens não precisam se dar bem. Então é só, é que nem um filme, a gente briga, a gente sai na porrada e por aí... Não é, tipo, ah, talvez não se dê bem, tipo... É, pode ser que sim, pode ser que não, então vai ter aquela... Então, assim, o que, assim, o que não é saudável numa mesa... O que não é saudável numa campanha de longo prazo, nessas de cinemática super curta, é legal explorar isso, porque fica que nem um filme mesmo. Sim, é, tipo, é feito pra dar merda, tá ligado, pelo menos no ato 3, tipo... É, imagino que as agendas são super conflitantes. É, a tendência das coisas piorarem, cresce no ato 2, já começa a ter umas tensões maiores. Mas, é... Eu acho isso massa, tá ligado, essa... Tudo dentro do roleplay, eu não sei. É. Não, sim, sim, lógico. Não, eu que inventei uma patência, Qualquer, e você, todo mundo comprou, ah, ela é tenente, tá ligado. Eu só vou receber a patente que vem na minha cabeça. É, eu não sei o que é, você tirou que é tenente, mano. Falei, caraca, dá uma assim, mano. Todo mundo tá no patente, eu falei, velho, o que que eu vou falar? A minha tá na ficha, a patente de sargento. A minha tá na ficha também. Você é sargento, nossa. Eu sou private. Eu sou private. Eu sou private. Agora vamos até o fim nessa. Eu sou soldado, soldado raso. Eu sou private. Eu sou first class, pô. Eu sou first class, pô. Não, eu sou private. Só private? Não, não, private first class. Ah, então é private first class. Não, colonel marine, private. Eita. Pode ser que seja erro de... É, pode ser também. Porque no meu lá tava o gender e no do eu não tava. É, pode ser, porque é muito difícil ser só um private numa missão assim, tipo. Eu sou subtenente, parece que é escrito na minha ficha. Subtenente? Subtenente. É escrito na minha ficha depois que eu escrevi. Não, 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 não. Depois que eu mudei aqui algumas coisinhas, eu tô fazendo isso. Eu sou major. Agora eu sou major infiltrando. Sargento de armeira, alguma coisa assim. Verdade, aqui, ó. Private mesmo. Mas, bah, gostei muito. Cara, eu tô com 500 abas abertas aqui, tá ligado? Nossa, eu tô vendo todos os mapas. Também. Cara, nossa, maroto, eu tô muito hypado por esse. Eu tava no combate e eu fiquei hipertenso. O desgraçado pulou, caiu na frente do dungeon, lançou um ataque chamado hit kill, mas acaba assim. Ninguém errava. O insta kill, sei lá o que é. É, ready kill. Pra mim, não precisou disso. Na hora que ele falou, porque eu já sou bundão, morro de medo desses filmes. Na hora que ele falou, a criatura caiu na sua frente, eu já tava com medo. Red to kill. Não, eu fiquei com medo quando o bicho entrou na sala, velho. Nossa, vai fazer a festa aqui com nós três. Não, e daí o... A... Let's dance. A Sophie e o boneco dela tava ali fora, né? Daí eu falei, não, eu e a Sophie... Não, não, tô lá dentro. Ah, ligado. É. Mas ela tinha falado. É, ela tinha entrada mesmo, é. Não, não, tô lá dentro mesmo, foda-se, tô aí, foda-se. Mas depois ele bulou em mim, jogou assim, nossa. Quando veio o arco, falei, agora eu vou derreter. Agora foi. Deve ter que nem manteiga, chega não tem ganho. No caso desse alien específico, se ele tirasse um ataque seis, aí se ele desse um de dano, seria insta-kill. Só que esse ataque é com dez dados. Seria sério? Tá, e se... Ah, daí pode rolar... Tá bom, tá mais fácil. Você rola armadura também. Você rola armadura e se você tiver uma ação livre, dodge. Se levar um de dano, já era. É, não é tão fácil de tomar aquele monte de dano, mas... Tipo assim, se o bicho nos nove dados acertar uns três, já começa a ficar fora. Ah, cara, o que me anima é que o meu personagem pode morrer nessa brincadeira. E também, sei lá, Leandro, você foi o filho da mãe, né? Você falou, ah... Ah, vocês, bem equipado, quatro pessoas até que dá pra enfrentar um alien. Mas, cara, a gente tá em três, velho, os outros vão chegar no tour, como é que a gente vai segurar isso daqui? Ah, mano, é assim, mano, é o que faz sentido no bagulho, velho, não. O que é equilibrar? E foi por isso que eu fiquei tão puto que eu não tava conseguindo pôr os tokens nesse mapa específico. É, eu percebi. Falei, ué, o que tá acontecendo? Caraca, doado. Eu achei que ia demorar pra cacete pra aparecer o alien. Eu também, velho. Eu achei que a gente ia entrar nessa delegacia e ia fazer todo o... É. Ia lá pro bagulho de óleo e tal mesmo. Uma vantagem do Cinematic é essa também, né? Porque uma campanha, se você quer uma campanha que dura, você não pode ficar pondo alien toda hora. Senão não dura, né? Senão não morre. Aí no Cinematic, não. No Cinematic você pode pôr a qualquer momento. Se morrer, tem que ver se tem refil, se não... É, agora... E eu vou ser sincero que houve uma despreparação. Porque eu vim preparado e falei, não, mano, de cara, a gente vai dar de cara com um alien. A gente vai enfrentar, vai ter aquele negócio meio tenso. Aí, não. A gente começou o negócio investigativo. Aí eu desmontei, eu despreparei. Eu falei, não, beleza. Então vai demorar pra aparecer o alien. É, mano. É insurgente ali. Quando passa uma hora de filme sem acontecer nada. Se o vilão não aparecer, o bicho não aparecer. E naturalmente, esse lugar é o segundo lugar que vocês vão depois do bar mesmo. A aventura, acho que a cinemática, ela é pensada nessa ordem. Vocês poderiam ir pra qualquer outro, né? Não teria problema nenhum. Ah, mas até, tipo... Pô, não tem? Depois do que ele falou, é meio óbvio, né? É, aí... Daí o cara manda o novo. Tá na delegacia. Ah, eu acho que eu vou pra casa da... Esse alien, ele serve pra isso mesmo. Pra aumentar a tensão. E agora? A tensão, eu não sei. Mas eu vou tomar um Dorflex, que eu já tinha deixado aqui do meu lado, ó. Pra garantir que eu não vou ficar mal. Esse alien é a versão demo do negócio. É pra ver como é que vai iniciar a caminhada. Esse é pequenininho ainda, gente. É, é um apelhantinho. Ele já sai da barriga do Urge. Não, ele... Quando sai da barriga, ele sai e ele começa a comer metal. Aí ele faz essas mutações. É, uma coisa que eu não sei se a gente ligaria é o tamanho dele pro tamanho do buraco, tá ligado? Tipo, eu fiquei com medo de me ter uma caminhada nesse sentido. É, tipo... Eu tô falando como pessoa, não como personagem. Não, não, claro. Mas tipo, a gente já ligou o cara passando mal ao buraco no estômago do outro cara. E de talvez ter saído um bicho de lá de dentro. Não, o que o meu personagem ligou, faria a resposta é que o bicho matou o cara. Não que o bicho saiu de dentro do cara. Mas daí, por que que o cara estaria passando mal nessas condições, tá ligado? Da mesma forma, só que daí o outro cara tá com... Sabe, eu tenho essa dificuldade, essa linha trânea entre tu fazer o metagame e o teu personagem não se entrou aqui, entendeu? É, o seu personagem vai sentir o pensamento assim porque você também tá passando mal, né? Então você pode traçar essa linha aí de pensamento, coincidência. Eu não tiro o Megadouro. Ah, eu não tiro se quiser. Não? Mas eu pensaria que eu cochei isso. Mas assim, o Leandro me pegou de surpresa quando me falou que eu tava... Eu falei, não... Foram muitas surpresas. Então você escolheu a morte. Exatamente. Ai, 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 ai. Quando o Leandro falou aqui, eu falei, não, 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 não. Você vai dar a luz a um paladino. Eu pensei, não, não, pô, é o bagulho do background dele, né? Eu perguntei, não, nunca conheceu. O filho da luz. O filho da luz. A igreja da luz vai pro espaço. Literalmente. Bye. Bye, sou eu de novo. Tenso. Eu achei que hoje ia acabar com o tiroteio, né? Tiroteio com o insurgente. É isso aí. É, eu achei que não ia ter a lei, não, velho. Eu achei que a gente ia... É, eu achei que o negócio fosse mais investigativo ainda. Um pouco mais calmo. A gente ia olhar as imagens. Tentar localizar o povo. Talvez fosse até... É. Eu podia jurar que ia haver um ataque aqui. Na delegacia. Vai ter? É, mas um ataque insurgente, né? Ah, entre a galera. Um ataque terrorista, tá? Porque tem um monte de policial aqui. Fala assim, esses policiais vão morrer tudo. Vai sobrar a gente. Só pra gente dar um clima... Estão usando, ó. Eles são mortais, ó. A arma nos NPC funciona assim, ó. Eles morrem rápido. Eu sou usado pra isso. É que nem o Rafael usando o NPC pra dar o golpe do monstro. Ah, do Larrant. Viu, gente? Ó, isso aqui dá... Vai vendo aí, ó. E eu ainda demorei pra pegar no tranco, porque no começo que todas as explicações ainda estavam atualizando, Fantasy, estava vendo a ficha, estava todo atrasado, e ele estava falando algumas coisas. E eu, caramba. Aí eu fui pegando... Depois do barco, eu fui pegando um pouquinho mais da história, o negócio já desandou. Um bagulho que me desmontou, né, que nem o Will estava falando, foi que eu jurei que a gente ia partir de uma nave, tá ligado? Eu também. Eu jurei que eu estava na nave. Eu juntei, pô, a gente está perdido na nave, perdido no espaço, e o bicho aparece. Eu falei que esse cinemático é um pouco mais aberto que todos os filmes, na verdade. É. É um pouco mais aberto que todos os filmes. E foi uma surpresa boa. Ah, foi uma surpresa boa, achei legal também. Foi uma surpresa boa, porque daí eu falei assim, ah, caraca, agora a gente está em uma cidade, olha que legal. Eu estava montando, como é que seria o meu personagem lidando com os... Aí, outra coisa engraçada que eu vi, né, tipo, eu tenho um lança-chama, um lança-granada, aí vocês têm que tomar cuidado pra não explodir tudo. e eu falei, pronto. Quem vai explodir tudo aqui, ó? Eu. Mano, eu tenho um RPG, cara. E a minha arma tem um lançador de granada. Tem. A minha arma também. Já te dirão isso. Eu estou carregando quatro granadas. A minha, eu tenho um lançador de granada, uma arma que pode ser também, que é o Pulser Rifle, e uma arma incendiária. O Pulser Rifle, ele atira munição normal, ou ele atirou tipo um pulso de energia, alguma coisa assim. É normal, acho que eu estava vendo aqui. Eu estou com a imagem aqui que eu já vou te mandar. O Pulser Rifle é a forma que o projétil é lançado. O Pulser? No lugar de ser explosão de pólvora, né? É, usar... Pulser, por exemplo, um... Usar pulsão. Ele tem uma combinação, você pode usar as duas formas. Você pode usar a forma da granada, que vai dar o Pulse. É tipo um Pulsos Sônico, assim? Eu acho que é tipo aqueles que você calibra para dar o tiro de explosivo, e o outro que você dá o tiro normal, entendeu? É o Mega Man. Ah, é verdade. Pode ser também o Pulse Arma, ou aquela arma que dá... Não, mas ela é Full Out. Então, a Full Out é... Sim, mas a Pulse Rifle é Full Out, entendeu? Ah, entendi. Mas é um Pulse ou um Projétil? Eu acho que é assim, o nome da arma eu fiquei... Mas ela é Piercing, então deveria ser Projétil. Então, ela tem os dois modos. Você pode atirar no Full Out, que é um rifle normal, que sai atirando, pode fazer vários tiros. Ou você pode usar o modo Granada, que faz o... O Grenade? O Pulse, que... E aí você usa o dado do Grenade Launcher. É um tiro de fuzil. Ah, mas tão tá. Pulse, eu vou... O T-Base. É isso aí, gente. Mas é que o jeito que eu disse que eu já tinha avisado, era que eu não vou... Talvez eu não participe da próxima... Ah, desculpa, eu estou aqui, talvez ia só para o áudio, né? Que você ia viajar. É. Ah, sim, isso sim. Vou fechar aqui o Phantos. Beleza, isso é o teu, gente. Valeu, gente. Show, show, show demais. Curtiu pra caramba. Eu vou pôr o link lá para vocês. Obrigadão, hein. Dando tiro. Valeu, Leandro. Show, valeu, gente. Valeu, galera. Valeu, gente. Até mais. Todo mundo não vai fazer isso aí.